Havendo quórum, disposição combativa e libertária, vamos dar início à nossa audiência pública. Como introdução, digo o seguinte, nos últimos 20 anos, nós devemos ter feito umas 40 audiências públicas, cada uma com determinado tema, muitas vezes o tema da violência... Gente, vou pedir agora para o microfone desligar, gente. Desligue os microfones. Ah, tá. Para o Mink poder falar. Tá bom. Então, vou repetir. Então, dando início à nossa audiência, lembro que nos últimos 20 anos, a gente deve ter feito umas 40 audiências públicas, cada uma sobre um determinado tema. Muito sobre a violência em relação ao segmento LGBTI, muitos de políticas públicas, muitos de balanço da superintendência. Nós fizemos uma, no ano passado, muito interessante sobre a questão do trabalho, quer dizer, a questão LGBTI, emprego, trabalho e renda, que é um tema forte. Temos outras programadas para educação e saúde, para não ficarmos sempre no tema, que é inevitável, tema da violência, da discriminação, da não visibilidade. E eu posso dizer para vocês que as nossas audiências têm desdobramento. Ações, leis, pressão em cima das autoridades, conseguir recursos. Em suma, a gente não fica... Eu tenho... Tinha, né? Já morreu. Um avô, um avô judeu-polonês, que ele tinha uma expressão interessante que vocês não vão compreender, porque é em ides. Ele detestava reuniões que não davam em nada. Ele usava a expressão chamada moenvasser. Moenvasser quer dizer moer água. Moer água é sensacional. Você tem água, você moe a água e do lado de lá sai água. Ou seja, nada acontece. Então, as nossas audiências não são moenvasser. Acontecem coisas. Vou dar um exemplo, aproveitando aqui a presença do deputado Átila Nunes, que é titular da Comissão contra a Intolerância Religiosa, o Racismo e a LGBTfobia. Foi o seguinte, ontem, exatamente ontem, nós aprovamos, na última votação, no plenário, um projeto que surgiu de uma audiência pública anterior dessa mesma comissão. E o que dizia o projeto? O projeto interiorizava a DECRAD. Vamos dizer o seguinte, a DECRAD, a Delegacia de Combate à Intolerância, ao Racismo, é uma lei do Átila Nunes. Quantos anos tem Átila? Uns oito anos. Som, som. Não estou te ouvindo, Átila, você está sem som. Átila, está sem som. Calma, essas coisas tecnológicas, a gente ainda tem um pouco de coisa jurássica, por mais que tenha esforço. Mas diz lá, quantos anos tem a tua lei? Ô, Mink, você é meu parceiro aí há tantos anos, mas, no passado, nós tínhamos uma... Se pode chamar de bancada evangélica, eu odeio isso, esses termos, mas vamos lá. Que se opunha muito a tudo que a gente propunha, etc. Não sei se você lembra disso, né? Eu ia brincar para nós. Continua, continua. Mais ou menos. Melhorou muito. Melhorou um pouquinho. A cabeça abriu. Melhorou a Tia Ju. Mas tem uns fundamentalistas. Mas melhorou. E aí foi interessante que, quando eu propus a delegacia, os caras tiveram um ataque. Não, 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 não. E foram o Cabral, na época. Não, não sanciona. Eu consegui aprovar, mas não sanciona. Até com o teu apoio, né, Mink? Claro, imagina. Isso durou... Isso foi, para você ter noção, o Mink, o projeto, você não vai acreditar, de 2011. Sim, mas foi... Ele só entrou em vigor em 2017. Nós estamos indo em 21, né? Não, eu sei. Em 17 ou 18. A lei foi aprovada. Pois é. Em 17. Não, foi aprovada lá atrás. Não, foi aprovada lá atrás. Em 2000 e... Vovô Garoto. Mas ela não foi... Ela foi aprovada... Não, foi aprovada em 2012 ou 2013. É, mas ela não foi implantada, entendeu? Claro. Mas aí entrou... Nós também, na Comissão do Compras, Átila, brigamos... É assim, hein? Pelo cúmplice da lei. Agora, você sabe quem é que implantou essa delegacia? Você vai cair para trás aí. Foi esse cara que está lá em cima, em Brasília, o Braga Neto, né? O nome dele. Esse general. Naquela intervenção federal, na área de segurança, nós fomos a ele... Olha só que doideira. Nós fomos a ele, porque o secretário de segurança era dele, acho que era um general, e falamos, olha, tem isso, isso, isso e isso, etc. E o general falou, eu acho justo, eu sou católico, mas eu acho justo, blá, 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 blá. E ele foi e implantou a delegacia. Olha que loucura. É. A delegacia, a decrade, porque ela não implantava tudo besteirinho. Ah, não tem lâmpada, não tem lugar para não sei o quê, não tem isso, não tem o quê. Mas essa interiorização, eu acho que ela é interessante, principalmente na região metropolitana, sabe, Miki? Porque... Mas você estava no interior, o Átila, teve muita demanda em campos no sul do estado. A audiência anterior, Átila, a audiência anterior, a audiência pública dessa comissão foi sobre esse tema. Estava a atual delegada do decrade, o delegado anterior do decrade, o delegado anterior... A Márcia está aí, está aí. E as deputadas, Marta Rocha, Mônica Francisco e Dani Monteiro, nós discutimos muito isso. E se viu uma demanda muito forte. Quer dizer, foram propostas, a partir daquela audiência anterior, foram propostos três projetos de lei. Um específico sobre a temática LGBTI, que não foi aprovada ainda, mas talvez seja na semana que vem, que é sobre haver uma identificação à parte, determinada, de todas as notificações, registros de ocorrência sobre agressões LGBTI, e que o ISP, o Instituto de Segurança Pública, faça uma estatística específica dessas agressões. Esse é um projeto que surgiu da audiência, foi apresentado, mas não foi aprovado ainda. O outro foi da interiorização. Esse da interiorização da decrade foi aprovado, Tufson, ontem, em última votação. Isso vai ser muito importante. A própria delegada Márcia que está aí, que vai falar depois, quer dizer, a estrutura da decrade é restrita, não alcança todo o Estado. Isso significa subnotificação, dificuldade de dar conta de denúncias, sobretudo no interior. Mas o Átila lembrou bem, também na própria região metropolitana, que é enorme, é enorme, tem nove milhões de pessoas. E esse projeto, surgido da última audiência que a gente fez, última não, da má recente, que a gente nunca deve dizer última, porque sempre vai fazer outras, última parece que vai para o Brejo, mas não é assim. Essa audiência gerou projetos, um deles foi aprovado ontem. A gente espera que seja sancionado, porque houve um acordo sobre isso, e isso mostra que as audiências têm um papel efetivo. Mas, para encurtar aqui a minha fala, que eu já estou me estendendo muito e dar início ao nosso trabalho, Ah, então já fizemos várias e várias audiências sobre vários temas. Algumas sobre racismo, outras sobre intolerância religiosa, muitas sobre LGBTI, as de LGBTI sobre violência, sobre integração, trabalho, emprego e renda. E esta de hoje, e com essa introdução vou passar a bola, essa de hoje é muito interessante, que é, vou ver aqui o roteiro certinho, essa de hoje é uma avaliação de políticas públicas. Isso é muito importante, porque a gente briga por políticas públicas, ter delegacia, ter secretaria, ter o programa, ter a questão de renda, ter a questão de saúde, e não tem uma avaliação o quanto essas políticas públicas, o quanto esses programas funcionam, atendem, são eficazes, não são eficazes. Foi feito, foram feitas duas pesquisas importantíssimas, do Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+, e também da Aliança Nacional LGBTI+, e do Grupo Arco-Íris. Então, a audiência de hoje, a audiência pública de hoje, da comissão, vai ser focada nisso, avaliação de políticas públicas, qual foi o resultado delas. Então, esse é o nosso tema. Claro que, como nós não somos uma universidade, o objetivo não é que isso suscite teses de mestrado e doutorado. Embora suscitarem, nós aplaudiremos, aplaudiremos. O objetivo é aperfeiçoar as políticas públicas, agir, agir. A gente vota orçamento, vota lei, aperta as autoridades e agora vamos fazer o balanço dessas políticas públicas, o quanto elas são efetivas. Então, a estrutura da nossa audiência, e com isso explico o que a gente vai fazer hoje, já vou passar a palavra para os primeiros expositores, foram feitas, então, essas duas pesquisas e nós vamos começar com exposições que vão mostrar o que essas pesquisas revelaram. Exatamente. Onde essas políticas públicas foram bem, onde elas foram mal, onde elas têm que ser aperfeiçoadas, onde têm que ser implantadas, o que isso gerou e o que isso ficou no papel. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos ter três blocos. O primeiro bloco é o bloco da apresentação dessas duas pesquisas. Então, vamos falar três pessoas. O Cláudio Nascimento, meu companheiro de tantos anos, do Arco-Íris também, da Aliança, do Observatório. O Cláudio vai ser um dos que vai fazer a exposição. a Bárbara Gomes Pires, que é pesquisadora do Observatório de Políticas Públicas para LGBTI, também da Aliança Nacional, do Arco-Íris, e o Rogério Esganzerla, que está aí bem na minha frente, que também é pesquisador, mesma coisa, painel, Aliança Nacional e Grupo Arco-Íris. Então, esses três vão ter um tempinho um pouquinho maior, oito minutos cada um, vejam que isso é milimétrico, porque esses três vão expor duas pesquisas que foram feitas. e, a partir daí, nós todos, em dois blocos, vamos discutir esses resultados. Se a gente já sabia, se concorda, que conclusões a gente vai tomar disso, em vista dessa pesquisa, o que a gente vai fazer, como fazer para aprimorar essas políticas, para torná-las mais efetivas. Então, esse é o nosso objeto. Aí, no segundo grupo, no segundo momento, vão falar quatro militantes, ativistas, LGBTI+, que são a Maria Eduarda, presidente do Grupo Pela Vida, vai apresentar uma denúncia concreta sobre violência policial contra o travesti, a Olívia, jovem mulher trans, que vai falar das dificuldades da Secretaria de Educação, aceitar a mudança de nome, do registro, dos documentos, a Negrini Venturi, mulher trans negra, vai fazer também um relato de dificuldades para a questão de trabalho, vai trazer a questão da visibilidade trans, e o nosso companheiro, também de longa data, amigo, Almir França, presidente do Arco-Íris, vai falar sobre a falta de respostas da área de cultura para a comunidade. Bom, depois dessas intervenções, são quatro intervenções de quatro minutos, nós vamos ter o último período, vamos ter os órgãos que estão aqui representados, Secretaria de Estado da Cultura, Grupo Diversidade Niterói, nosso companheiro presidente, o Felipe Carvalho, Ministério Público Estadual, está aqui já, já cumprimentei a Eliane Pereira, o Grupo Conexão LGBTI de Favelas, a Gilmara Cunha, e a Secretaria de Trabalho e Renda, está aqui representada pelo coordenador de projetos, o Nélio Giorgini, também, e aí vão se seguir intervenções de autoridades, de militantes, de pesquisadores, mas a gente vai querer que tenha um tempo limitado, essa última parte, vamos tentar ser de três minutos, para deixar o final, para a gente tirar as conclusões. A audiência boa não é aquela que demora quatro horas e depois tem um terço das pessoas que começou, é um chamado final melancólico. Não, a gente quer começar com muita gente, terminar com muita gente, tirar conclusões objetivas e dizer muito bem, em vista disso, o que a gente tem que fazer? Onde é que a gente tem que mudar? A quem que a gente tem que cobrar? Como aperfeiçoar? Então, o objetivo é muito prático, começa com uma pesquisa, que tem um caráter até acadêmico também, mas termina com conclusões de ação. O que fazer? Como transformar? Porque a gente não está na universidade, eu não falo isso para desprezar a universidade, eu próprio sou da universidade, sou da UFRJ, já orientei tese, mestrado e doutorado, mas só que o ambiente aqui é outro, aqui o nosso tema é política pública. Então, este é o nosso foco, a gente tem uma pesquisa inédita, vamos ouvir, prestar atenção e depois vamos ouvir as pessoas, os testemunhos, os personagens que não conseguem ter acesso aos serviços, então vão ser esses quatro, nesse segundo bloco, e depois nós todos, autoridades e militantes, vamos nos pronunciar sobre o que fazer, vamos tirar a conclusão e fechar. Nosso objetivo é que toda essa audiência leve, no máximo, duas horas. então agora em torno de uma e meia, a gente quer terminar, é quase uma e quarenta, a gente quer terminar, mais tardar, três e quarenta. Duas horas é um bom tempo, né? O mais indisciplinado aqui com o tempo sou eu mesmo, mas já peço desculpas. Então, pessoal, vamos lá. Então, vamos dar início, já começamos, eu fiz a apresentação, mostrei o roteiro, salvei a todos, abraços eco-libertários, resistentes, estamos vivendo um período difícil de retrocesso, de obscurantismo, de agressão aos direitos, agressão ao meio ambiente, pandemia descontrolada, governo completamente, governo federal, completamente inoperante, cúmplice da pandemia. Então, não são tempos fáceis, são tempos bicuros, mas mais do que nunca é preciso reunir, mais do que nunca é preciso elaborar, mais do que nunca é preciso resistir. Essa audiência é também uma audiência de resistência. Nós estamos vivos, estamos resistentes e não vamos nos deixar quebrar pelo obscurantismo e pelo preconceito. Esse é o nosso ponto. Então, vou chamar, vou passar a palavra para meu querido amigo e companheiro Cláudio Nascimento, coordenador dos projetos desse observatório pelo Arco-Íris e mais todas as outras condições que já tenho. O Cláudio Nascimento já é meu parceiro civil parlamentar. São tantos anos que a gente já tem o tempo suficiente para consagrar essa parceria civil sem sombra de dúvida. Então, camarada e amigo Cláudio Nascimento, a palavra é sua. Você dispõe de oito minutos, em seguida, Bárbara Gomes e Rogério Esganzerla para nós sabermos qual foi o resultado dessas pesquisas. Cláudio Nascimento. Obrigado, Carlos Mink, nosso deputado, presidente da Comissão de Combate às Discriminações. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo aqui presente, para todo mundo que está nos assistindo também pelo YouTube. É um momento muito importante no meio da COVID. A gente ainda está buscando formas e estratégias novas de resistência e de articulação. Quero também cumprimentar o deputado Atila, né, Atila, do deputado Atila, que também está aqui conosco, que é um grande companheiro na luta contra a intolerância e todas e todos os representantes dos órgãos públicos e das entidades. No primeiro momento, quem vai fazer, então, as apresentações é o Rogério, depois, no final da apresentação dele, eu faço só um comentário nas recomendações e depois a Bárbara faz também uma apresentação rápida também do observatório e eu também faço um comentário no final. Então, não vou usar os oito minutos agora, porque, na verdade, eu vou pincelar no final cada uma das duas pesquisas. Então, eu quero dizer, o Atila está nos ouvindo aqui, que depois das apresentações da pesquisa, o Atila Nunes, que é deputado titular da comissão, a qualquer momento, ele vai fazer as observações que ele quiser, a sua salvação e o seu comentário sobre essa pesquisa. Claro, ele está aqui, deputado titular, a qualquer momento fará, eu acho, Atila, que o melhor momento é depois dessa apresentação você já fazer um comentário sobre essa pesquisa, ok? Então, vamos lá, Cláudio, siga, siga o cenário. Vou dizer rapidamente que são dois projetos, apoiados através de emenda parlamentar, um da deputada federal, Jandira Fegalha, a gente tem que ser muito justo, porque para fazer qualquer coisa, também é preciso de recurso, e a deputada, sempre há quatro, cinco anos, vem apoiando o grupo Arcoíris Aliança na execução de algumas ações. E o outro projeto, o painel, é um apoio do deputado federal, Jean Wyllys, à época, e que depois contou com o suporte do deputado federal, David Miranda. Então, é importante também dar os nomes, as parcerias que se tem para executar recurso federal, que a gente sabe hoje, só se executa recurso federal se tiver emenda parlamentar. Se não tiver, esquece, porque a situação é bem complexa. Vou passar... Cláudio, eu esqueci uma coisa importante, de saudar o Arcoíris pela vitória da nova sede. Depois de 20 anos de luta, o Arcoíris tem uma sede na Rua da Carioca por mais de 20 anos. Parabéns, Arcoíris. É verdade, é uma grande conquista. A gente ainda não divulgou, mim, que hoje já divulgou, agora, a gente ainda não divulgou. Não sabia que era segredo. Não, não é segredo, só porque a gente quer preparar tudo, mas é bom que todo mundo já fica sabendo. É um pocket, um pocket da divulgação. Então, vamos lá. Rogério, seja telegráfico e aí vamos tocar. Rogério e Stephanie. Vamos lá. Rogério, a apresentação está aí? Sim, sim. Boa tarde a todos e todas. Como vão? Eu vou apresentar aqui um slide rápido da nossa pesquisa. A gente tem como objetivo apresentar de forma rápida alguns dos resultados e o Cláudio vai comentar depois as recomendações em cima desses resultados. Então, basicamente, a gente tem alguns problemas e com isso, algumas recomendações. Nossa pesquisa, nesse sentido, ela é formada por oito pessoas, centro da equipe administrativa e de pesquisadores. E, para isso, a gente teve como objetivo entender esse processo da violência formado por diversos órgãos do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente inclui, seja ele da esfera municipal, federal ou estadual, seja ele incluindo o Disque Direitos Humanos, Disque Cidadania LGBT, Rio Semofobia, Polícia, Ministério Público, Tribunal de Justiça e a própria Defensoria Pública. A gente abordou e tentou encontrar dados de todas essas instâncias que enfrentam essa violência diretamente da população. Diante disso, a gente tem aqui os principais resultados dessa pesquisa. E a primeira, e a gente fala diretamente sobre os resultados práticos sobre isso, os principais problemas. Então, a gente não vai aqui identificar o que aconteceu. Isso seria num outro momento. Mas os principais problemas a gente vai tratar aqui. Primeiramente, na Polícia Civil, a gente fala que o que a gente notou é que a gente não consegue, a partir da base de dados, entender quais são aqueles casos sobre LGBTfobia. Então, a motivação presumida à homofobia dada como ela é hoje, ela é dado sensível. E, sendo assim, ele não é liberado, o que gera um problema para você identificar se aquilo dali, fazer uma análise de dados, relatórios e assim por diante. E, dado que isso, você não consegue, nesse sentido, gerar exatamente a completude, porque se só a própria autarquia, que é o ISP, consegue fazer o relatório dado as situações internas e compactuações, nesse sentido, e convênios, você não consegue, para a população, fazer a mesma coisa. Então, isso gera um problema de assimetria, isonomia, enfim, da própria população. O terceiro problema a gente encontra também na Defensoria Pública, a Defensoria Pública pelo Nodiverses também é um órgão que tem um problema de dados, porque ele é um dos principais órgãos que enfrenta essa violência, mas não possui dados sistematizados sobre os atendimentos, qualquer tipo de dado. Então, isso também é um complicador, foi o complicador para a pesquisa, que não teve esses dados dos atendimentos do Nodiverses da Defensoria Pública. Mesma coisa no Ministério Público, pois não possui uma comissão específica, seja ela a coordenadoria ou até um órgão específico dentro do Ministério Público, que atende ou até encaminha esses atendimentos, serviços, processos da população. E como um ponto fora da curva, a gente tem o próprio riosfofobia. Só que o problema do riosfofobia, na verdade, é a falta de institucionalização. Então, o fato dele ter os atendimentos, eles têm todos os atendimentos monitorados e registros, porém, esse servidor não é público. Então, enquanto todos os órgãos estatais têm essa possibilidade, mas não utilizam esse banco de dados, esses dados de forma pública, transparente ou mesmo fazem o registro dessas informações, o Ministério, o Rio Céu LGBTfobia, ele faz os registros, porém, ele não consegue e não é de forma institucionalizada, como os outros órgãos desse processo de enfrentamento. E, dado isso, a gente tem as primeiras conclusões. a primeira que a gente pode dizer sobre os registros é essa necessidade de políticas públicas voltadas para a região metropolitana e interiorização. A gente está falando aqui especialmente do Rio Cervofobia, que vota isso, e esses dados mostram isso, que a grande parte do atendimento também é, não só voltado para a capital, mas também para o interior e para as regiões metropolitanas. E, diferente disso, a gente encontra o caso da polícia, porque os principais dados que a gente tem, a gente tem de 2009 a 2016, mas grande parte deles a gente põe até uma dúvida, especialmente de 2018 a 2020, porque, como há essa questão do dado sensível das políticas públicas, a gente não consegue, o máximo que a gente consegue saber dos registros de ocorrência de 2018 a 2020 é através da DECRAD. O problema é que a DECRAD não atende só a LGBTfobia, também atende crimes raciais, e isso você não tem como delimitar ali dentro o que é ou não é, porque aí se torna dado sensível, você não consegue ver os registros. Então, a gente tem um problema de dúvida, de quanto é, na verdade, de 0 a 243 em 2019 são os registros de LGBTfobia. Então, esse dado não é transparente para a população. Então, a grande questão é fazer exatamente um relatório sobre isso, como você se torna isso de uma forma muito mais produtiva, né? E transparente, você gera dados sobre isso. A principal coisa que a gente também trata sobre os registros é que, se a gente pegar cada um dos registros de ocorrência feitos nesses anos, a gente vai achar que somente a cada dia, por dia, uma violência homofóbica registrada por dia. Apesar de parecer alto, a gente está falando de um estado com 17 milhões de pessoas. Então, a gente se pergunta até mesmo, será que é isso que acontece no Rio de Janeiro? Será que somente uma pessoa é agredida por homofobia no Rio de Janeiro, por LGBTfobia no Rio de Janeiro? ou será que esse número está completamente diminuído? Então, a conta de cifra oculta a gente tem aqui da violência LGBT no estado do Rio de Janeiro. E perfil, no caso do perfil, eu vou apresentar, eu vou chamar a Stephanie que vai apresentar isso aqui de uma melhor forma. Stephanie. Boa tarde a todos, eu sou Stephanie Lima, também sou pesquisadora e vou fazer um bate-bola aqui com o Rogério, né? Como a nossa preocupação também era entender que esses usuários como um todo de maneira interseccional, ao analisar as bases, nós identificamos que apesar de um terço dos usuários do Rio sem LGBTfobia, da Secretaria de Direitos Humanos do Estado e da Casa Arco-Íris serem transexuais, nos dados da Polícia Civil não é possível saber se esses usuários são transexuais, pois não há registro de identidade de gênero. Ou seja, as pessoas trans não estão tendo sua identidade de gênero respeitada e estão sendo registradas pelo sexo de nascimento. Além dessa ausência nos dados da Polícia Civil, em 98% dos registros não há informação sobre orientação sexual. Além disso, apesar de, na última pesquisa do ISP de 2017, apresentar que 54,8% dos usuários eram brancos, na nossa base, em 95% dos registros da Polícia Civil não tem registro de raça-cor. Assim, notamos que nos três serviços que a gente teve a base, há um problema no preenchimento de orientação sexual dos usuários na base de dados, bem como a necessidade de uma padronização das categorias de identidade de gênero e de raça-cor. Por fim, nessa parte do perfil, a gente gostaria de contribuir também que as informações, por exemplo, de renda bruta, de moradia, de profissão, de religião e outros aspectos sociais importantes para a compreensão dos usuários que acessam o sistema e na criação de políticas públicas, elas não são recolhidas de maneira completa ou mesmo não há um registro obrigatório dessas bases. Pode continuar, Rogério. Obrigado, Stephanie. E diante disso, a gente encontra exatamente as demandas. A gente tem três eixos, se a gente puder, eu esqueci de falar isso. O primeiro eixo são os registros de ocorrência, os registros, seja ele do rio semofobia ou até do rio semofobia da defensoria, rio semofobia, polícia civil e casa arco-íris e fóruns questionários. A gente tem o perfil dessa população atendida ou através dos questionários e as demandas produzidas. As demandas, a gente gera especialmente para a questão dos registros de ocorrência por causa do que acontece da violência. Então, o que a gente está mostrando aqui nesse gráfico e a gente se percebe de forma muito clara é que a linha azul clara do meio é decrescente mostrando que o número de testemunhos presente nos registros de ocorrência cada vez é menor. Então, além da variabilidade de acordo com o tema ou o tempo, isso também varia de uma forma muito ampla mostrando que há muitos registros de ocorrência com muita testemunha e há outros sem testemunha. Então, a grande questão isso volta a frisar dentro da criminologia é um aspecto importante é mostrar o quanto os crimes LGBT eles estão ausentes ou eles têm pouca testemunha a visibilidade então são feitos na encolha então isso é muito comum para crimes de vulnerabilidade para a questão de raça questão de gênero e também para a questão de LGBT outra questão aqui também a gente trata sobre o lugar e as pessoas que sofrem as pessoas que têm relação com essas vítimas a maior parte desses registros são feitos em ambientes das violências são feitos em ambientes privados e por pessoas conhecidas então isso reforça diversos outros relatórios que já produziram isso e trouxeram essa conclusão uma questão importante também de frisar é que o número alto de pessoas que... ... ... ... ... porque se você for ver os registros de doméstica e de estupro também coincide com isso a maior parte é em ambiente privado pessoas conhecidas até da família então aí a violência LGBTI aparentemente segue o padrão da violência doméstica e dos casos de estupro verdade? Exatamente então assim nesse... exatamente isso então assim a gente vê muito importante isso nas questões de dominação poder né o poder ele está exatamente dentro da esfera social eles voltam também para a violência né eles se voltam para a violência nesse sentido e outro dado que também vai muito nesse sentido são as questões de pessoas desconhecidas então grande parte também o número significativo não é grande parte mas o número significativo das violências acontece em via pública por pessoas desconhecidas assim como colegas de trabalho né na sua profissão e em ambientes comerciais então aqui não dá para identificar se essa pessoa ela era conhecida ou era um cliente de consumo mas isso acontece de uma forma corriqueira também tá esse gráfico aqui ele tem que mostrar exatamente também uma hora né uma outra correlação importante sobre a data e a quantidade de agressores então uma das uma das 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 conclusões que a gente tira aqui é que grande parte das violências ela é produzida por apenas uma pessoa né que é a linha de baixo então a gente vê claramente que as violências elas são produzidas de forma individual mas a partir do horário começar a ficar noturno esse número de quantidade essa quantidade de pessoas que produzem violências elas aumentam mostrando novamente que é uma violência que ela tende a ser de na encolha no no arbítrio da noite por mais pessoas na esteira do que o próprio deputado já já levantou sério não sei chato para não ser cortado pelo minx você só tem mais uns dois três minutos tá só tem mais dois só tem mais dois slides pode ficar tranquilo daí você é e aí exatamente na questão da geolocalização desses desses registros de ocorrência né a gente foca muito no registro de ocorrência especialmente aqui porque é um dado muito importante sobre violência né então o que a gente mostra no mapa é que o que a gente percebe no mapa primeira coisa é que há municípios que não estão coloridos isso mostra que um a concentração se dá especialmente na área da capital e em regiões metropolitanas né então a gente vê muitos municípios com apenas um registro de ocorrência em quase dez anos então você se pergunta pô exato isso aí que ocorreu uma pessoa foi agredida e por violência em dez anos nesse município então a gente se questiona ou até nenhuma né porque existem vários municípios sem qualquer tipo de registro de violência então quase 57% das demandas estão no município do Rio de Janeiro e para finalizar a gente tem uma plotagem sobre as questões no município do Rio de Janeiro especificamente no a gente nota que os bairros da Taquara Centro Copacabana e Leblon são aqueles que registram mais as questões de violência no Rio de Janeiro não o município do Rio de Janeiro né dada a questão de 60% dos registros no estado serem no Rio de Janeiro então dado isso a gente nota também uma pequena concentração nas delegacias da zona sul e zona norte em alguns pontos ali da zona oeste não necessariamente mas a gente nota que existem bairros inclusive que não existem registros de ocorrência em quase 10 anos então a gente também se pergunta nesses casos no próprio Rio de Janeiro se existem não existem registros de ocorrência não aconteceu violência ou somente não foi registrado tá e eu passo aqui a palavra para o Cláudio sobre as recomendações para seguir novamente a apresentação muito obrigado obrigado Rogério Cláudio só para constar aqui está aqui conosco o Vitor Chagas que é do INSP Instituto de Segurança Pública e ele quer fazer um comentário porque uma das estatísticas que foi apresentada ele tem uma consideração a fazer mas eu acho que isso pode ser mais adiante ou você preferiria que fosse já mais adiante né tá sem som Cláudio acho que pode ser mais adiante né então vai estar aqui é importante primeiro dizer que essa pesquisa vai continuar inclusive com a segunda e terceira fase esse é só o primeiro momento bom de recomendações que eu acho primeiro sobre os dados institucionais acho que é preciso que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio do processo eletrônico seria possível suprir a insuficiência de dados com monitoramento de ações envolvendo a lesbietrofobia por exemplo com a criação de uma classe processual que identifique casos sobre homofobia e transfobia a gente sente ainda essa ausência essa invisibilidade desse debate no campo do Tribunal de Justiça a utilização de categorias e variáveis presentes no IBGE também para suprir a falta de padronização entre os serviços nas categorias de perfil das usuárias escolaridade faixa etária profissão renda bruta raça etnia identidade sexual orientação porque também para a gente essas questões também da estruturação dos dados da organização é fundamental para poder se pensar política pública sem isso a gente não pode avançar três integração das bases de dados e o fluxo de encaminhamento entre a Defensoria Pública Ministério Público e Tribunal de Justiça para monitoramento dos atendimentos do processo envolvendo a LGBT ainda não há essa integração não há ainda esse fluxo e a gente entende que isso é fundamental acontecer pode passar para o próximo institucionalização do programa rio-semofobia como política pública de Estado esse também é uma questão tanto para efetivamente os dados de atendimento de registro entrar também nos dados demográficos nos dados do governo do Estado como dados públicos e também de fato para garantir também uma perenidade das suas políticas cinco criação de um local são um parênteses bem curto nesse ponto quatro institucionalização nós temos o nosso projeto de lei que eu acho que tem oito nove anos e finalmente o André Siciliano me garantiu que vai botar para votação esse semestre ainda excelente cinco criação de um local especializado para atendimento registro e monitoramento das demandas LGBTI no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro bem como a comunicação com a Delegacia de Crimes Raciais e Delímpico de Tolerância e Controle Externo da Atividade Policial na forma do que a Constituição estabelece porque a gente tem uma boa relação com o Ministério Público mas ainda isso não se estruturou efetivamente como uma política como uma ação é isso que a gente quer avançar também nesse debate nessa audiência junto com a doutora Eliane abrir um canal de diálogo para a gente poder pactuar melhor essas ações e também junto com a Decrade criação de banco de dados institucional pelo NU Diversos da Defensoria Pública de forma organizada e sistêmica para o monitoramento permanente dos atendimentos realizados pelo órgão existem os dados a gente foi procurou o NU Diversos na época mas isso ainda não são dados públicos e não estão sistematizados então a gente precisa avançar nesse sentido próximo no Judiciário tem duas questões importantes para a lei federal uma a elaboração de uma lei federal publicação de decisão com repercussão geral que equipara ou enquadre a violência razão da identidade de gênero e orientação sexual à violência doméstica tendo em vista que pessoas LGBT também enfrentam violências familiares a mulheres no âmbito doméstico familiar e especialmente e especialmente aqui no Rio a questão também ainda do atendimento a mulheres lésbicas bissexuais e transexuais dois a elaboração de lei federal ou decisão com repercussão geral que enquadre a prática da violência em relação a identidade de gênero e orientação sexual no artigo 3º do artigo 140 do código penal apesar de a gente ter a decisão do STF é fundamental a gente contar também com um posicionamento do legislativo três elaboração de lei estadual para a realização de campanhas informativas e capacitações em caráter permanente na polícia civil para a inclusão e acolhimento das mulheres transexuais lésbicas e bissexuais como vítimas de violência doméstica apesar que já tem essa previsão e essa aceitação mas a gente ainda sofre com às vezes a ocupação do preconceito institucional ou até da visão religiosa impedir que essa ação se amplie mais na rede de segurança próximo fluxo de enfrentamento à violência aprimoramento da comunicação entre a denúncia realizada pelo Disque Direitos Humanos e o recebimento da demanda pela delegacia de polícia ainda não há um circuito organizado entre o Disque sem direitos humanos e a polícia civil para tratar dessas questões criação de pesquisa de satisfação nos serviços públicos de atendimento LGBT a comunidade precisa ser ouvida sobre a qualidade sobre a qualidade desse serviço que são prestados a ela não existe ainda pesquisa de satisfação então também acho que pode ser um bom projeto de lei aí Miki parceria junto a Google Facebook Instagram para uma resposta inteligente à busca de informação sobre violência e razão da violência sexual e identidade de gênero é uma questão também que pode ser articulada junto com os órgãos públicos e o terceiro setor para que também esses organismos de busca possam nos ajudar capacitação dos policiais civis que atuam na linha de frente do enfrentamento à violência LGBTI especialmente aqueles que atuam no grupo especial de local de crime para preenchimento adequado da base de dados sobre motivação da homofobia ou homotransfobia colocando o máximo de informação possível ainda se perde muita informação na hora do registro e aí a gente não tem um dado efetivo pode passar por último acabou essa primeira parte dizer que a gente vai Miki nessa parte da violência junto com a LERJ e junto com o governo do estado lançar uma campanha voltada para orientação policiais civis policiais militares e guardas municipais para o atendimento e abordagem respeitosa e não discriminatória à comunidade será no dia 26 de abril e também um conjunto de materiais para orientar a comunidade LGBTI sobre seus direitos de como atuar frente à segurança pública esse é o primeiro projeto apresentado Bárbara por favor agora você com o projeto observatório Bárbara está paralisada aí acho que ela está aqui por favor é contigo Bárbara Gomes Pires pesquisadora também Oi gente boa tarde vocês estão me ouvindo bem é que o cachorro está latindo eu estou precisando de mais ajuda aqui para parar o cachorro só um momento pronto e eu estou sem pixelar né estou vendo vocês direitinho mas parece que eu travei para o momento a Cris eu acho que vai passar o slide para mim por favor Cris você pode apresentar eu estou tentando abrir eu estou bloqueada para apresentação eu não estou conseguindo apresentar está dizendo aqui que a usuária está bloqueada para apresentações eu não sei nem se eu consigo fazer isso Oi Cris ah eu consegui eu consegui isso vou tentar vou tentar obrigado é o Jausta é o homem do bloqueio então boa tarde a todos agradeço a apresentação cuidadosa do deputado Carlos Mink e enfim foi muito importante também ouvir a gente fez os dois projetos simultâneos né mas eu não tinha ainda escutado também essa resolução do projeto Paidel e é muito importante perceber como a gente tem questões similares das recomendações e problemas em comum então vou seguir nesse sentido também fazendo um apanhado geral de como foi a pesquisa de mapeamento que eu fui responsável mas o projeto observatório como um todo ele continuou com outras etapas principalmente as visitas técnicas em secretarias e municípios do estado do Rio e também encontros temáticos com os eixos que nós organizamos para direcionar a pesquisa tá Cris você pode passar por favor travou aqui travou tudo bem vamos lá a equipe também foi composta por parte técnica administrativa e de pesquisa sete pessoas trabalhando em conjunto essa construção do mapeamento então dessa etapa foi um levantamento de dados a partir de quatro meses juntando esse material normativo de políticas públicas das prefeituras em seus municípios das secretarias estaduais e órgãos vinculados sobre qualquer tipo de política voltada à população LGBTI tá a intenção a intenção desse tipo de mapeamento é para justamente fazer uma sistematização e criar uma base consolidada desse material normativo que não está unificado e não é público em nenhum lugar seja do estado seja dos municípios não tem nenhum site institucional que condense essas normativas e projetos de políticas públicas para que seja de fácil acesso para que seja transparente que para a população possa acompanhar e avaliar essas ações implementadas então nesse sentido a gente fez uma várias etapas com aplicação de questionário a partir do envio de ofícios para esse público alvo majoritário que são gestores operadores e servidores dos 92 municípios do estado a gente imaginou uma amostra de 500 respondentes mas justamente por causa da pandemia nós ficamos aquém a esse número então nós tivemos uma devolutiva de 174 respondentes na abrangência de toda a região mas principalmente voltada muito a capital e a região metropolitana então a gente ainda tem esse problema da falta de interiorização e do acesso a esses outros municípios e por essa divisão temática também alguns eixos ficaram mais dedicados e outros à medida que a gente tinha esses respondentes por exemplo o Ministério Público fez uma ampla divulgação e participação desse questionário e a gente tem então um desequilíbrio entre esses níveis de governo da administração pública e a devolutiva que a gente imaginava conseguir e aí nesse sentido o questionário final que foi aplicado com esse público majoritário de gestores e servidores públicos tinha a intenção de mapear cinco questões o perfil você pode passar Cris por favor eu não vou nem entrar nesse segundo ponto dos marcos estabelecidos porque a gente está com um debate muito célebre que a gente precisa seguir e focar mais nas recomendações para a audiência pública debater então você pode passar mais um e aí nesse sentido a gente teve essa dificuldade do enganjamento pela pandemia com essa mesmo com os vínculos de ofícios com falando criando um banco de dados institucional com contatos dessas secretarias e desses órgãos o acesso foi muito complicado e não teve tanta replicação quanto a gente gostaria então acabou que criou essa ênfase na capital e na região metropolitana dos respondentes e voltando então para o questionário também a gente teve cinco etapas para a gente descobrir como acontece esse conhecimento técnico normativo na administração pública do estado do Rio de Janeiro em relação ao atendimento e a gestão da população LGBTI o perfil desse servidor público a atividade que esse servidor público exerce dentro da administração pública o nível o grau de conhecimento técnico normativo que ele reconhece ter em relação à população LGBTI mais sobre também a expectativa de como o estado deve agir para preservar a segurança da população LGBTI e avançar a garantia e cidadania dessa população e por último também em relação à expectativa do próprio servidor sobre a importância temática desses direitos e de acesso à cidadania como também a necessidade de contínua capacitação e qualificação desses servidores então foram esses eixos que a gente fez a composição dentro do questionário e produzimos dados sobre isso e aí pontos de atenção que é importante da gente colocar aqui na audiência pública é que o perfil foi majoritariamente também feminino branco e heterossexual com ensino superior e especialização também mas em relação ao nível de atividades e de conhecimentos técnicos voltado para a população LGBTI tem um recorte que é um pouco mais complicado de avaliar porque os respondentes não consideram 53% por exemplo relatam que não costumam preencher registros ou documentos em sua atuação profissional que façam esse registro da variável seja da identidade de gênero como também da orientação afetivo sexual e nesse sentido 57% também não sabiam indicar normativas ou políticas voltadas para a população LGBTI e quanto indicavam mais de 90% só sabiam identificar a Constituição Federal ou o uso do nome social então há uma dificuldade dos servidores públicos perceberem esses conhecimentos mais técnicos e normativos que envolvem a população LGBTI que já existem estão estabelecidos mas como há uma falta de centralização e transparência em relação a esses marcos eles não se sentem capazes e nem o suficientemente capacitados para responder sobre isso para avaliarem suas performances sobre essa gestão da população LGBTI e um ponto também que demonstra isso é a perda da especificidade que a gente está vendo em relação a certos aparelhos como a unificação dos canais de atendimento e serviços pelo DISC da Cidadania e Direitos Humanos perdendo então esse contato especializado para a população LGBTI Cris por favor em relação a esse colecionamento e sistematização das normativas e políticas públicas nós fizemos esse trabalho documental bibliográfico e também com essas parcerias principalmente do centro de cidadania de recolher esse material e fizemos uma linha do tempo que é possível disponibilizar para um site institucional seja do governo do estado seja replicado pelos municípios do estado também que centralize então essas informações para que haja mais transparência e o próprio servidor público quando sentir necessidade faça essa consulta e se sinta mais capaz de responder também essas informações sobre conhecimento técnico normativo então 96% da amostra considera que é importante e muito importante ter esses conhecimentos mais técnicos e normativos mesmo também não conseguindo relatar que produzem documentos produzem variáveis mais de 50% também eles não consideram que os seus trabalhos diretos influenciem nesse tipo de atendimento e no avanço do direito da população LGBTI mas ao mesmo tempo há essa expectativa de que com essa atuação mais sensível 89% da amostra por exemplo desejem esse tipo de capacitação encontro temático relacionando a população LGBTI em suas instituições de trabalho tudo bem e ainda no tema dessa expectativa de atuação mais metade dos respondentes não consideram que o governo estadual esteja produzindo políticas públicas mais inclusivas e seguras para a população LGBTI e em relação aos governos municipais dos respondentes 25% também não acreditam que essa pauta esteja avançando em seus territórios então é interessante notar que ao mesmo tempo em que por exemplo mais de 80% dos respondentes afirmam que trabalham com pessoas LGBTI então eles estão cercados em seus ambientes de trabalho com pessoas LGBTI eles não consideram capazes nem entendam de maneira mais profunda e eficaz esses conhecimentos técnicos normativos e nem percebem como suas atuações impactam direta e indiretamente nessa produção de relatórios de documentos de registros que ainda está muito aquém que ainda tem essa dificuldade de sistematizar centralizar e disseminar divulgar com mais transparência pode passar Cris Bárbara tenta dar uma funilada que a gente está estourado aqui no tempo isso e aí eu já vou para o ponto das recomendações que o Claudio gostaria muito de abordar mas eu quero só deixar claro de que são recomendações que são afins ao que o Rogério apontou no projeto Painel e nesse sentido eu acho que as nossas pesquisas têm uma capacidade de dar esse pontapé inicial para junto com a audiência pública e os deputados a criar um lugar mais centralizado para que a gente possa ter essas normativas e planos de ação e políticas públicas existentes disponíveis de modo mais transparente para a população civil organizada e para pesquisadores enfim pessoas que queiram acessar que os próprios servidores também tenham esse espaço como lugar de consulta e qualificação eu agradeço muito e aí eu passo para o Claudio continuar na parte das recomendações que a gente fechou a partir da pesquisa do observatório Obrigado Bárbara muito rápido aqui então tu já falou da importância de centralizar dados informações normativas e acho também que talvez a Alerj também pode através da comissão ver se consegue também criar essa possibilidade de inserir também essas informações todas para que a gente possa permitir mais acesso mas eu acho que a gente vai disponibilizar o levantamento para todos os órgãos que quiserem a questão da interiorização tem que reconhecer que o Rio sem homofobia Rio sem LGBT está avançando no sentido da interiorização mas que precisa ampliar essa expansão para ir para mais cidades além da região metropolitana a questão do orçamento ainda é um grande problema boa parte das políticas em todas as áreas não tem recurso para executar nada o que tem hoje mais diretamente conhecidamente público é na Secretaria de Assistência Social de Direitos Humanos e é preciso avançar mais nesse sentido porque a política para a cidadania LGBT precisa se conectar com trabalho e renda com direitos humanos assistência social educação saúde administração penitenciária e várias outras o cláudio são parênteses bem curtinho tanto você tem razão aí esses últimos dois pontos interiorização ontem a gente aprovou a interiorização da Decrade exatamente tem que avançar na interiorização também de todos esses órgãos esse ponto do orçamento você estava falando eu me lembrei acho que foi há dois anos atrás que eu tive que conseguir não me lembro se foi um milhão ou dois milhões do fundo da Assembleia Legislativa para não fechar os centros de referência não foi isso? foi exatamente tem acho que quatro anos quatro anos quatro anos isso mesmo 2016 eu me lembro que se a gente não conseguisse esse recurso alguns centros ia fechar exatamente bom participação social ativa existe um conselho estadual dos direitos LGBT mas ele ainda não é uma lei esse tem um projeto de lei do MINK na Alerj que precisa ser votado para reconhecer esse conselho e também a gente você me pediu para tirar de pauta esse porque tinha uma questão de chegar a um acordo sobre o conselho os membros não foi uma coisa dessas? exatamente que está em fase agora de recomposição da nova da nova da nova diretoria dos novos membros do conselho mas acho que já nos próximos meses já vai se resolver e uma coisa que a gente observou também é que poucas secretarias tem grupos de trabalhos específicos para tocar a política LGBT naquele naquela secretaria e mesmo assim quando tem não tem uma atuação regular então também é uma outra questão aqui que a gente considera fundamental para trabalhar em parceria com o conselho estadual LGBT a outra questão é a prestação de contas a gente pede que uma das recomendações é que tenha prestação de contas anual das secretarias estaduais e órgãos vinculados a essa agenda que atendem ou gerenciam a população LGBTI ao poder legislativo porque essa a nossa sugestão que inclusive essa audiência passe a ser uma audiência anual aí no mês de março ou abril onde cada órgão vem a trazer um balanço do que fez ou deixou de fazer a partir de um plano de ações e metas que a gente vai apresentar próximo para ser bem rápido todo o horário é captação e publicação de dados demográficos atuais sobre a população também é uma questão importante já foi fartamente falada existe uma questão de apagamento ainda muito forte e nós não queremos apagamento então utilização dos marcadores de identidade de gênero e orientação afetivo sexual em todos os tipos de recadastro relatório é fundamental pode ser uma lei aí mais qualificação capacitação técnica e sensibilização dos gestores operadores servidores públicos sobre a temática a gente tem visto também uma diminuição dessa agenda isso não é um relato nosso relato de vários militantes gestores e servidores nos vários encontros e levantamentos feitos mais organização planos de ações e metas anuais nas secretarias estaduais e órgãos operadores acho que poderia também ter uma lei onde se pede a cada secretaria para no início do ano apresentar um plano de ações e metas para atuar no tema naquela pauta é fundamental para que a gente possa também com isso dar mais transparência acompanhar o que cada secretaria está fazendo deixando de fazer isso ainda nós não temos esse instrumento e mais ainda também mais organizações de planizações e metas não só na secretaria mas também nós queremos ver um plano de ações e metas no ministério público estadual e na defensoria pública estadual do Rio de Janeiro e a gente vai ver por exemplo mais à frente algumas questões mais específicas um plano de transversal contra a LGBTfobia a importância de o rio que tem uma atuação muito forte com os centros de referência também consolidar e fortalecer a tua atuação frente à articulação com as outras secretarias estaduais e órgãos vinculados pode passar Cris isso é um pouco o que a gente está tentando nas últimas audiências com a questão do tema trabalho emprego e renda e futuramente educação saúde exatamente essa questão não ficar só na violência exatamente então a partir dos encontros temáticos seminários realizados houve várias demandas discutidas e que esses são os pontos na saúde existe ainda uma dificuldade muito grande da implementação do programa de saúde integral da população LGBT com olhar específicas demandas da população de travestis transexuais de ver que por exemplo as travestis transexuais ou os homens trans ainda no campo da saúde estão totalmente abandonados não existe efetivamente uma ação uma resposta para atuar na proteção dessas pessoas um ponto também que eu acho que é importante salientar principalmente na audiência pública é a população intersexo que é o izinho na letra agora ela é constantemente apagada ainda dentro do nosso movimento então é necessário que a gente faça isso principalmente na parte da saúde já que são bebês e crianças que são alvos de cirurgias e processos de normalização precocemente com um dois anos de idade então na saúde a gente vê essa necessidade de acolhimento de capacitação e sensibilização dos profissionais por isso porque é uma demanda real e crítica que o movimento intersexo tem lutado para visibilizar então assim por exemplo também tinha uma agenda grande treinamento de profissionais de saúde não foi do covid isso já é um processo anterior que houve uma diminuição desse processo todo de capacitação da rede de saúde para atendimento à especificidade da população LGBT tem demandas específicas de saúde de gays e mulheres lésbicas e bissexuais nos programas de saúde que também não estão sendo observados não há campanha para o respeito aos direitos dos usuários LGBT no campo de saúde e não tem tem uma tentativa uma consulta pública que está acontecendo já desde o ano passado mas que efetivamente não existe ainda um plano de ações e metas específico para a saúde atuar com a população LGBT na educação a gente vê infelizmente ainda um apagão na educação para esse tema não existe um plano de ações e metas para enfrentar a discriminação capacitação dos profissionais da educação pode passar vou falar bem rápido agora porque realmente a agenda tem que ser também todo mundo falar retomada dos processos de formação dos professores de universidade e gênero isso virou um grande fantasma na rede de educação o debate de gênero e não dá para negar esse debate porque esse debate é que protege vidas que diminui violência então tem que ser debatido e as questões estão envolvendo os direitos das pessoas trans especialmente na educação que vocês vão ver depois com alguns relatos de não reconhecimento do nome social porque apesar de ter a decisão do STF e os decretos na prática ainda na hora do profissional de educação ou do pessoal do cadastro da educação reconhecer a pessoa trans não reconhece vocês vão ver daqui a pouco o relato na assistência social reconheceu o disforço da secretaria para os centros de referência fundamental a retomada pelo programa reosemofobia da agenda intersetorial como já falei nas políticas públicas nas outras áreas ações de capacitação em toda a rede de assistência porque isso ainda é um grande problema e a gente tem na assistência social um grande problema ainda que se quer reconhecido as famílias trans-homoafetivas para efeito de programas sociais então esse é um outro problemácio no estado do Rio de Janeiro a administração penitenciária é necessário reconhecer os esforços da secretaria para a inclusão das necessidades da comunidade LGBT no sistema penitenciário porém é necessário uma revisão conceitual da resolução 558 nós já sentamos com a CEAP e com o professor Carlos Genato e com a Hernani dos direitos humanos tem uma proposta para resolução para revisão reativação após atualização da resolução feita em conjunto por nós também com eles do grupo de trabalho permanente está três anos sem um grupo de trabalho na CEAP onde tem presença de regressos do sistema LGBT e gestores da área de direitos humanos e do sistema penitenciário trabalho e renda a palavra eu vou dizer Nélio espero que você que está chegando agora na secretaria do trabalho mas a palavra que resume secretaria de trabalho é uma só apagão apagão não tem política pública nenhuma na área de trabalho para inclusão para proteção e para o fomento da população LGBT no mundo do trabalho seja com as empresas e seja como política pública de emprego renda e combate à discriminação no mundo do trabalho então eu nem vou falar dos pontos todos estão aqui o resumo é esse um apagão no trabalho e renda e a população LGBT precisa de política pública nessa área para inclusive conseguir ter algum grau de empoderamento econômico para enfrentar a discriminação cultura na cultura apesar de ter alguns debates que já vem incluindo um edital ou outro a questão da diversidade o Whindersson está aqui representando a secretária de cultura ele participou do encontro temático de cultura mas ainda falta a necessidade de reconhecimento da produção cultural da comunidade LGBTI nas elaborações das políticas culturais nós não somos consultados ainda para esse processo e para construir esse processo estabelecimento de políticas de preservação da memória e patrimônio histórico da comunidade tem uma memória vasta isso ainda não tem nenhum plano ampliar a participação da comunidade LGBTI nos editais de fomento à cultura pode passar estamos terminando já tem que ter um plano de ações e metas da cultura para trabalhar com a cidadania LGBT e a cultura anual para os próximos quatro anos precisamos pactuar isso junto com vocês teve uma boa reunião essa semana temos que elogiar a cultura com isso onde nós planejamos várias coisas e nos próximos dias pode ser que tenha novidades anunciadas turismo deixa eu te perguntar uma coisa eu estou preocupado pelo seguinte é a última mesmo é que a gente tinha programado para todas as exposições meia hora a gente já vai em uma hora quase meu medo é que as outras pessoas fiquem com pouco tempo para comentar agora só mais dois minutos tá e aí o seguinte no turismo é apagão também apesar de ter um turismo LGBT forte o estado do Rio de Janeiro não existe uma política efetiva para lidar com as pessoas que chegam aqui então isso é o resumo esporte e lazer é outra palavra outra também que resume apagão não se reconhece a comunidade LGBT no mundo dos esportes no mundo do lazer e inclusive nega-se as pessoas trans e intersexuais o acesso a diversas políticas de acesso ao esporte e de reconhecimento da atleta como resumo em um PL agora sendo tramitado é importante chamar a atenção é um ponto real de mobilização que a gente pode colocar Ministério Público eu queria centrar aqui o Ministério Público precisamos doutora Eliane inclusão de conjunto de ações na agenda do Ministério Público de promoção dos direitos da população LGBT criação de um programa de capacitação e atualização dos promotores de justiça e dos seus técnicos criação de um grupo de trabalho permanente já existe isso em outros estados houve já um anúncio que seria montado mas ainda não conseguimos e elaboração também de protocolos instrumentos de recomendação para lidar com a temática por último a última aí cadê Cris para terminar por favor vamos rápido é campanha de enfrentamento de discriminação nós precisamos de ter o Ministério Público Estadual se posicionando publicamente marcando posicionamento também institucional de defesa da igualdade de direitos da não discriminação existe campanha gerais mas ainda no Rio de Janeiro não tem campanhas específicas voltadas para essa comunidade e nós precisamos dessa adoção de vocês e defensoria pública é fundamental o fortalecimento do universo não estamos chovendo no molhado houve um enfraquecimento nos últimos anos apesar de conseguir um espaço público uma sala um local legal diminuiu-se a capilaridade das ações do referido núcleo na região metropolitana e no interior precisamos retomar as capacitações seminárias com a defensoria pública como um todo e as campanhas e posicionamentos públicos que a defensoria fazia então obrigado Carlos Mink obrigado a todos que nos ouviram obrigado a você Cláudio agradeço aos nossos pesquisadores ao Rogério a Bárbara Gomes olha parabéns eu que estou há uns 30 anos nisso confesso que foi quem que eu estou vendo aqui Mônica Francisco minha camarada Mônica Francisco eu estava me sentindo sem uma mediadora agora eu estou com a Mônica querida beijo Mônica Francisco é vice-presidente da comissão também é coautora do projeto que a gente aprovou ontem de descentralização da Decrade Mônica deixa eu só quebrar quebrar aí chegou também aqui o presidente da Aliança Nacional Tony Reis opa cadê o Tony cadê o Tony que eu estou vendo tá aí embaixo cadê o Tony nosso camarada Tony nosso presidente nacional seja bem-vindo bom pessoal Mônica primeiro parabéns Tony boa tarde Tony Reis legal te ver boa tarde eu estou eu tenho três filhos adotados cariocas do morro do fubá do morro do bacalhau cascadura eu quero eu vou morar no Rio de Janeiro eu já estou apaixonado parabéns vocês são um exemplo para a cidade do Rio de Janeiro para o estado e para o Brasil que audiência maravilhosa que pena que eu não vou ficar todo o tempo aqui mas estou amando é exatamente isso esse diálogo nós sentimos na pele e os cientistas acadêmicos trazendo aí a importância de ter leis parabéns a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vocês são um orgulho do Brasil que bom nessa maresia de fundamentalismo de sombrio a gente vê uma audiência colorida como essa eu me sinto que eu quero eu quero um apartamento em Copacabana vou morar aí vamos aprovar essa resolução Tony vamos aprovar a resolução aqui para providenciar parabéns parabéns toda a equipe obrigado Tony bom te ver aqui vamos dar sequência então olha para quem está chegando agora ou quem chegou no meio essa audiência é a avaliação das políticas públicas nós começamos com a apresentação de duas pesquisas acabou agora uma apresentação que eu ia dizendo que depois de 25 anos militando nessa área no parlamento tendo aprovado as primeiras leis do país contra a homofobia e pelos direitos iguais previdenciários foi a audiência que eu vi mais forte a apresentação da questão da integração da intersetorialidade você vê daqui a pouco a pauta LGBTI é tudo segurança educação saúde previdência turismo cultura então o Tony tem razão de estar contente assim porque isso mostra não só os pesquisadores estão de parabéns mas o avanço das pautas do movimento vamos dar sequência então então pela nossa programação a pauta seguinte é são quatro são quatro exposições de personagens né é a Maria Eduarda Olivia Negrini e o Almir França mas nós temos também agora temos mais dois deputados já tínhamos o Átilo Anunes e agora a Mônica Francisco e temos o Vitor Chagas do Instituto de Segurança Pública que queria fazer uma consideração ele achou que algum dado foi apresentado de uma maneira não completamente correta então vamos fazer o seguinte eu vou fazer os deputados tanto o Átilo Anunes que eu já falei e a Mônica Francisco que está aqui eu não sei Mônica se chegou a a ver as apresentações não eu cheguei na exposição da Bárbara e do Cláudio então você chegou mas estava acompanhando via Camila Marins estava desde o início e a Daniele Nunes ah bom então você está você está conectada está conectada estou conectada então eu falei para os deputados que é uma norma nossa os deputados titulares da comissão a qualquer momento podem intervir isso é uma norma nossa mas vamos fazer o seguinte a ordem normal agora seria Maria Eduardo Olivia Negrini Almir vamos seguir essa ordem antes disso eu vou dar a palavra por muito poucos minutos ao Vitor Chagas do ISP já agradecendo a presença dele o Vitor participa de várias audiências nossas inclusive em outros temas como a questão do racismo que a gente aprovou uma lei também para ter uma especificação dos crimes contra o racismo nas planilhas do ISP ele tem nos ajudado nesse ponto eu vou passar para o Vitor e depois eu vou também perguntar ao Átila e à Mônica se querem fazer uma saudação uma intervenção agora ou querem esperar também essas quatro intervenções de pessoas LGBTI que vão dar testemunhos e depois nós vamos ouvir naturalmente as autoridades então eu passo a palavra ao Vitor Chagas do ISP Vitor obrigado pela presença palavra é sua boa tarde a todas todos eu queria agradecer parabenizar o trabalho que é de fundamental importância o deputado Min que os demais já falaram de tantas qualidades em relação à interseccionalidade mas eu queria só salientar duas coisas que até para a gente poder fazer recomendações que eu acho que sejam efetivas na hora da gente melhorar na questão da transparência dos dados a gente tem um problema que o Instituto de Segurança Pública ele não tem a informação da motivação presumida não é que a gente não passe por uma questão de sensibilidade da informação essa informação não é repassada para os microdados do Instituto a gente consegue consultá-la no sistema mas a gente não é capaz de sistematizá-la como eu acho que a Bárbara frisou muito bem sobre a necessidade da sistematização das informações então todo pedido de dado que a gente é capaz de responder a gente precisa da informação sistematizada e essa sistematização das informações de motivação presumida orientação sexual e identidade de gênero não constam nos microdados do Instituto de Segurança Pública previstos pela normativa de 2007 que fala quais são os dados a qual o Instituto tem acesso então quando a gente elaborou o dossiê LGBT a gente teve que colocar um dos policiais que estão locados ao nosso Instituto para acessar o sistema da polícia e consultar essa informação registro a registro então esse trabalho é hercúleo assim a gente sabe que é muito importante tanto por isso a gente realizou um dossiê desse a gente tem uma previsão de realização novamente ano que vem mas a gente está com número baixo de policiais civis no Instituto então isso sempre dificulta a gente conseguir alocar o tempo de um policial civil fazendo essa atividade mas a gente naturalmente enfim tem toda a consciência de que esse trabalho é extremamente importante até para fundamentar boas políticas públicas então eu queria frisar aí essa questão e até aproveitar a oportunidade para falar sobre um projeto de lei que o deputado Miki comentou no início dessa audiência pública falando sobre a questão da publicização da produção e publicização das estatísticas envolvendo a LGBT e fobia que o ISP recebeu esse projeto até que a gente foi querido um parecer técnico e no qual a gente salienta novamente que o ISP produzirá e publicizará com tudo que for necessário a partir do momento em que essas informações sejam encaminhadas ao órgão as delegacias se não fornecerem vocês não tem como sistematizar a informação que vocês não receberam é hora exatamente por isso que esse projeto de lei a Mônica é coautora também ela vai lá na base diz para as delegacias captarem esses dados para entregarem o ISP senão vocês não fazem mais exatamente além dessa questão que o próprio Claudio já salientou bastante da necessidade de capacitação e melhor utilização desses campos que são campos novos bem entre aspas mas que os policiais muitas vezes não estão tão habituados a trabalharem tem uma questão específica da parte de tecnologia da informação na polícia civil de passar esses dados para o ISP então a única ressalva que a gente coloca dentro do projeto de lei que é perfeito e super importante é que o ISP publicizará e divulgará assim que essa informação estiver nos nossos microdados e a gente consegue a parte tá bom? Perfeito vamos passar adiante eu só pergunto para companheira Mônica Francisco se querem fazer agora ou vamos passar para essas quatro esses quatro vamos passar então eu chamo para usar a palavra por quatro minutos cada um cada uma quatro militantes ativistas que vão dar um depoimento em relação a problemas no exercício de seus direitos de cidadania em primeiro lugar passa a palavra a Maria Eduarda presidente do grupo pela vida vai apresentar uma denúncia concreta de violência policial contra travesti Maria Eduarda obrigado pela presença a palavra é sua obrigada boa tarde deputado Carlos em seu nome queria saudar todas as autoridades que estão aqui presentes deputados e demais autoridades saudar o Carlos Nascimento e Hernani a figura simbolicamente saudando todos os ativistas LGBTI que estão presentes agradecer o convite da comissão que está na audiência hoje algumas coisas me chamaram atenção porque essa pesquisa achei extremamente importante mas a gente nota que alguns problemas acabam ocasionando essas violações à população LGBT por parte do sistema policial que é falta na minha visão falta de investimento atualização do sistema de dados e também essa falta de capacitação ou uma certa transfobia anal faz com que a população trans tenha medo ou receio de festais ocorrências nas delegacias por conta que elas são desrespeitadas tanto nas abordagens policiais quanto quando tentam fazer um registro ou uma ocorrência dentro das delegacias ressalvo a delegacia especializada da DECRAD e a DEAN que tem um atendimento mais específico e mais adequado para a população LGBT mais as delegacias em geral elas têm um atendimento muito aquém do que deveria não preenchendo os campos corretos e muitas vezes de respeitando a orientação sexual identidade de gênero daquela pessoa que vai levar a uma ocorrência aqui no Pela Vida recebemos denúncias em relação às abordagens que acontecem no centro presente na região da Mendiçá que vai até a Lapa são abordagens à população trans principalmente população trans que atua ali naquela região como profissionais do sexo e elas reclamam do desrespeito a identidade de gênero delas e também reclamam um certo de respeito de falta de segurança também para elas dentro da região já que o centro presente a Lapa presente termina a sua rota muito cedo não ficam até a madrugada e depois que não tem mais policiamento na rua elas ficam mais expostas à violência de outros grupos então elas gostariam também de pedir um patrulhamento constante ali naquela região para proteger elas porque elas estão mais vulneráveis à violência por serem transexuais e por estarem atuando na prostituição então é necessário também que a gente pense ou canais de denúncia que permitam uma denúncia de violência contra a pessoa transexual que seja uma denúncia anônima algum canal que a gente possa estar divulgando ou da própria comissão mesmo não sei para que possa estar acontecendo isso só para exemplificar gente recebi uma reclamação de uma de uma travesti que falou que o policial chegava para ela e chamava ela de perna de caranguejo isso não é forma de um policial se dirigir a uma pessoa ele tem um cargo público aonde isso Maria Eduarda isso foi na Lapa ela veio até aqui e disse estou sendo ofendida chamada chamada de perna de caranguejo de Manuel e aí eu fiz o ofício para a comissão está com vocês aí fiz o ofício pedindo que fosse feita uma capacitação e um controle citei até ela citou o nome dos policiais eu botei no ofício o nome de quem estava fazendo isso para que fosse pelo menos eles fizessem um cursinho de como atuar com a população trans porque existe cartilha já de abordagem policial inclusive a gente já participou de elaboração de diversas cartilhas então eu acho inadmissível ainda a gente ter que estar numa audiência pública tendo que discutir uma coisa básica que é perguntar para o indivíduo mesmo que eles não tenham uma capacitação teoricamente adequada se ele está vendo que ele é uma pessoa LGBT que é de fácil constatação ele poderia perguntar como a melhor forma de tratá-la só que o que acontece é que as pessoas vão muitas vezes a algumas unidades do poder público e elas as pessoas que estão lá não tem a sensibilidade de escutar quem está sendo atendido esse que é um dos grandes problemas falta de escuta a gente tem protocolo na assistência social para a população LGBT tem protocolo na DEAN tem protocolo na DECRAD a gente tem a lei municipal da população trans tem decreto estadual decreto nacional tem a decisão do STF da D.O.26 que pune conduta discriminatória enquanto crime racial e ainda assim a gente precisa toda hora estar ficando fazendo capacitação como se as pessoas fossem crianças é que a pessoa não tem a pessoa que está lá num lugar desse que é um policial um delegado ele tem conhecimento tem o concurso público tem que ter procurar tem que poder procurar atender melhor o cidadão que é a função é a função deles toda a razão toda a razão eu queria para não passar o meu tempo eu queria deixar isso agora só uma outra questão em educação empregabilidade e abrigos LGBT a gente tem trabalhado inclusive arco-íris pela vida e outras instituições em relação a essa questão a gente tem o apoio da Secretaria Estadual de Educação que tem ajudado muito nas questões de nome social e de histórico escolar a Olivia vai falar bem sobre isso e na empregabilidade a gente não sente falta de políticas públicas estaduais de empregabilidade queria ressaltar o projeto de lei da deputada Renata Souza que trata exatamente sobre os 5% de cota para a população trans no mercado de trabalho isso seria um grande diferencial se fosse aprovado se fosse conseguir esse apoio aí peço o apoio do Atila Nunes da deputada Mônica Bink para a gente conseguir levar esse assunto para frente que aí as empresas que recebem incentivo fiscal do Estado serem obrigadas a ter um mínimo de 5% de seus funcionários pelo menos ofertado à população trans aí você reduziria em grande parte o problema da estigma social e da falta de inserção no mercado de trabalho mas é preciso também trabalhar a educação e quando eu queria saber talvez não consigo dar resposta quando que a gente vai ter um programa realmente de combate à LGBTfobia dentro do sistema de educação porque parece que é um assunto que a gente não consegue adentrar e sempre há um mito muito grande quando se vai falar isso dentro desse sistema tanto os secretários tanto o Estado quanto o município não tem um programa de combate à LGBTfobia nas escolas o que a gente faz é pontualmente resolver algum caso ou outro apagar incêndios mas não existe na minha visão uma metodologia que possa propiciar para o futuro que a gente não tenha casos de violência LGBT que a gente tenha LGBT com diploma formado que a gente tenha pessoas no mercado de trabalho então a gente está fazendo no momento a minha opinião é chugando gelo então a gente precisa pensar em como que a gente vai conseguir incluir esses eixos de educação e integrabilidade e assistência social porque a gente tem um número grande de pessoas LGBT em abrigos e a gente precisa aumentar o número de abrigos específicos para a população LGBT enfim e por fim vou terminar mesmo informar que nós conseguimos através da atuação do Pela Vida com o mandato do deputado Davi Miranda um milhão de emenda parlamentar para os abrigos LGBTs municipais então assim vai chegar esse recurso através do Ministério de Cidadania e aí agradecer ao deputado Davi Miranda e a atuação tanto da assistência social do município que trabalhou junto com o Pela Vida ao apoio do Nélio também que o Nélio foi fundamental porque enquanto coordenador das sedes antes da eleição ele ajudou que nós fizéssemos o projeto encaminhado para o deputado Davi Miranda depois da eleição a deputada e agora a secretária Laura Carneiro nos auxiliou e aí hoje foi possível ter o que seria só 400 mil virou um milhão para políticas públicas do Rio de Janeiro antes de passar adiante eu queria fazer dois brevíssimos comentários Maria Eduarda para você o primeiro é o seguinte uma coisa que eu devo a você nós fizemos uma audiência pública sobre aquela minha lei antiga do passe livre para doença crônica e saúde mental que inclui a questão HIV e a lei está em vigor mas é restrita o município foi adiante a gente apresentou um projeto ampliando a minha lei antiga do Rio fazendo uma equiparação eu tenho pedido insistentemente para o André Siciliano para botar em pauta lá atrás ele me tinha prometido mas agora com a crise da pandemia as empresas de ônibus estão chorando que não tem público que não tem nada ele está dizendo mim que espera um pouco daqui a pouco eu ponho um projeto só para dizer para você que eu não me esqueci disso que eu fico em cima e que a choradeira atual é porque caiu a metade o público que anda de homem na televisão a gente só vê os ônibus entupidos de gente mas a choradeira é grande um segundo e último comentário Maria Eduarda foi sobre o tema que você falou das escolas eu quero dizer para você uma coisa na semana que vem vai ser votado um projeto meu em última votação que não é específico sobre isso mas que de alguma maneira vai ajudar o projeto é contra a mordácia nas escolas é o contrário da lei da escola sem partido é a lei que garante a liberdade de expressão a diferença a pluralidade e portanto evita qualquer censura àqueles professores que desenvolvem os conceitos a história a filosofia da pauta LGBTI ou seja não é um projeto específico mas é escola sem mordaça que vai na contramão da política do ódio e da discriminação vigente semana que vem última votação em urgência muito bem vamos dar sequência então e agora eu chamo para usar da palavra a Olivia jovem mulher trans vai falar da dificuldade da Secretaria de Educação a questão da alteração do nome de registro nos documentos escolares que é uma pauta recorrente também então ouçamos Olivia com relação a denúncia da Duda nós encaminhamos o ofício com base no decreto 43065 do nome social e também com base no decreto 46172 da carteira de identidade com o nome social então a gente já encaminhou esse ofício tá Duda? beleza Flor a Flor é nossa companheira da assessoria aqui junto com outros e outras que estão aqui participando beleza Flor obrigado só uma dúvida de mérito existe a necessidade da denúncia do momento que no ofício consta o nome dos oficiais dos PMs que fizeram essa agressão a violação da cidadania de um cidadão cidadã do Rio de Janeiro entendo que sim entendo que uma denúncia bem fundamentada se você tiver uma ação precisa se fazer a denúncia se for genérica já não há muito boa vontade de ir a fundo nisso se você não tiver um dado assim mais específico o Carlos Tufson você que já foi anos e anos executivo dessa área na linha municipal você sabe que quanto mais vaga é a denúncia mais difícil a sua apuração eu entendo que no ofício do Pela Vida tem o nome dos oficiais é importante a gente também nem generalizar houve um caso específico mas aí precisa ter realmente uma punição porque senão as pessoas vão continuar desrespeitando o lugar de fiscal dos cidadãos deputados posso falar um pouquinho quando se tratar de injúria injúria por preconceito só a própria vítima pode fazer essa denúncia isso é por lei não é porque nós queremos é por lei porque ela tem que representar se ela tem que representar por várias razões aí a gente não tem como apurar fica assim uma denúncia que a gente precisa até a gente chama e tem algumas pessoas que quando a gente nos dão uma denúncia e a gente chama a vítima mas eu não queria representar nem queria vim a delegacia porque vocês me chamaram fica até ao constrangedor então precisa sim da própria vítima agora quando for um crime relacionado abrangendo toda uma comunidade todo por exemplo o racismo ou LGBTI ou então a intolerância religiosa sim aí cabe a nós apurarmos sem que a gente precise de uma vítima porque a vítima pode ser várias pessoas mas quando for uma vítima só a gente precisa sim que ela vá a delegacia representar tá bem obrigado para constar a Márcia Noelia é delegada titular da Decrate eu chamei aqui para usar da palavra a Olivia ela está presente aqui Cláudio Maria Eduarda ela está Maria Eduarda se a Olivia não tiver a seguinte é Negrini Venturi também está passar para Negrini Venturi e depois aparecendo a Olivia a gente dá a palavra a ela não estão Mink não estão os três nem o Almi também está que ele estava em algum problema o Júlio está aqui para substituí-lo na questão cultural que é a agenda da cultura que o Almi ia falar então vamos ouvir o Júlio Moreira aproveito para saudá-lo não tinha saudado antes Júlio Moreira é um prazer a gente se conhece há pouco tempo há pouco tempo que a gente se conhece que a gente milita junto eu nem vou dizer quanto você fica com essa forma física parecendo que tem 25 anos de idade mas tem mais ou menos esse tempo que a gente se conhece e milita junto verdade que eu tenho um carinho e uma admiração enorme Júlio então o Almir não estando aqui você que também sempre esteve à frente do arco-íris de tantas agendas por favor a palavra é sua completamente salve Mink inclusive eu vou pegar a camisa salve deixa eu ver se vou mais para perto salve agora aparece em homenagem ao dia 19 dia dos índios na verdade todo dia dia de índio vai ser os meus até passados agora todo dia os índios levam porrada deste governo todo dia então estou com a camisa do nosso índio então vamos ser bem breve porque eu acho ser bem telegráfico na nossa pauta de cultura nós temos várias demandas principalmente do reconhecimento desses artistas que estão na noite que já fazem um trabalho de longa data mas que estão apenas dentro das coxias a gente precisa ampliar ainda esse campo da cultura reconhecer primeiro que existe uma cultura LGBT nessa conversa que nós estamos tendo com as secretarias de cultura tanto do município quanto do estado a gente tem algumas questões mas a gente precisa ampliar mais claro a pandemia é muito mais complexa mas existem alguns editais de fomento da cultura que possibilitam por exemplo que algumas apresentações de forma virtuais elas possam ser executadas então essa é uma das primeiras pautas que é bem trazida por esses artistas tem uma questão também do resgate a própria memória a gente pensa a cultura a gente pensa só na parte artística de expressão mas tem uma parte da nossa memória a gente vem discutindo nos encontros das máquinas regionais sobre esse resgate da memória inclusive a Rita Colasso trouxe muito sobre a questão do resgate do Cabaré Casa Nova que foi uma das casas da nossa comunidade na Lapa que hoje está caindo aos pedaços é importante a gente reconhecer aquele espaço como espaço histórico tem também a coleção das indumentárias do Clóvis Bornai que está tudo se perdendo e também precisa ser resgatado tem outras demandas da área da memória hoje o Arco-Íris tem uma parceria com a Unirio com o curso de museologia para a gente criar o primeiro museu LGBT aqui no estado do Rio de Janeiro com uma expressão nacional na sede nova agora do Arco-Íris muita parte do nosso acervo já está catalogado isso é muito importante a gente nos trazer e tem uma questão que é fundamental que é o reconhecimento e o conhecimento das paradas até vou ter aqui de fuga para o LGBT que é um dos principais eventos da cidade do Rio de Janeiro reconhecido pela RioTour como um dos principais eventos da cidade mas que ainda tem um incentivo muito pequeno por parte dos órgãos públicos durante o período do governo do atual prefeito Eduardo Paz nós tivemos algum aporte financeiro mas na última gestão esse aporte caiu apesar de ter tido alguns contatos com empresas privadas ainda é muito pouco o valor que a gente consegue obter de forma de patrocínio por um evento de tamanho porte que tem uma estrutura que é super exigida pelos órgãos de segurança órgãos de controle urbano porque a gente acaba não dando conta porque nós não somos uma empresa não geramos um lucro então a gente depende muito desse apoio principalmente da estrutura às vezes não precisa nem ser o dinheiro mas a estrutura em si do evento ela precisa ser garantida então temos paradas grandes como a de Copacabana de Madureira infelizmente nós perdemos a companheira Lauren no começo do ano que estava à frente para a de Madureira mas tem um legado ali deixado tem gente querendo continuar acho que é importante ter também o apoio e outras paradas menores também dentro obviamente dessa possibilidade de aporte pensar também que a gente precisa evoluir na discussão dentro da universidade também para a gente pensar a questão política mas também na formação dos próprios estudantes e formando-nos para que eles possam trabalhar com um olhar mais diverso e reconhecer que nós também fazemos parte da cultura nacional precisamos ser reconhecidos como tal querendo aqui também lembrar a figura da nossa saudosa Jane de Castro né e de toda uma cultura travesti de pessoas trans né que ajudaram no imaginário coletivo diminuir muitos preconceitos obviamente o preconceito existe está muito demarcado mas são figuras fundamentais que ajudaram a de alguma forma trazer a ela a Rogéria as divinas divas trazerem um pouco dessa dessa imagem positiva uma salva de palmas a nossa Jane de Castro querida saudosa então assim Jane é sempre presente sempre presente então a gente pensar que a gente pode fomentar inclusive do ponto de vista do legislativo de projetos de leis que ajudem incentive nessa produção cultural a gente possa ter alguns cursos de formação para que artistas e produtores culturais eles possam acessar LGBTs obviamente possam acessar e possam desenvolver ações e projetos que valorizem e resgatem a nossa memória e valorizem essa transformação da comunidade como um todo através da cultura então encerro por aqui minha fala obrigado beleza Júlio Moreira bem então agora a gente vai passar para o terceiro bloco né é e eu vou seguir a ordem que me foi proposta aqui pelo grupo da assessoria junto com as organizações dos militantes que aliás eu queria agradecer a todos a organização dessa audiência pública tão representativa e a Mônica já está dito aí minha querida deputada Mônica Francisco a hora que quiser só levantar o dedinho e terá a palavra pela ordem a gente está entrando então no terceiro grupo lembrando que o primeiro grupo foi a exposição das pesquisas o segundo grupo foram militantes levantando questões específicas e o terceiro são os representantes dos órgãos públicos intercalado com militantes de várias ONGs que estão aqui presentes é o terceiro e último bloco no final só a sistematização das nossas conclusões nós temos aqui em primeiro lugar não sei se está aqui presente entre nós a secretária de cultura Daniele Barros se a Daniele não estiver presente já está previsto aqui o a Daniele está aqui estou aqui desde o início Daniele olha eu queria antes fazer uma grande saudação para a Daniele porque eu também sou titular da comissão de cultura e a Daniele vai para todas as audiências públicas da cultura responde todas as nossas questões agiliza todas as questões que a gente pede por exemplo a questão do auxílio emergencial para os agentes culturais a interiorização do fundo estadual de cultura então Daniele eu tenho que fazer um reconhecimento que você é demais e agora a tua presença aqui nessa audiência da comissão contra a incolidência e o racismo temática LGBTI o Júlio Moreira que exatamente foi quem falou agora por último levantando a bola da questão cultural que antes já tinha sido sistematizado quando o Cláudio Nascimento começou a fazer as recomendações setor por setor fez várias recomendações inclusive falando da invisibilidade da falta de organização da memória dessa presença tão importante das artistas LGBTI da NAIT e que não tem o reconhecimento devido então Daniele obrigado mais uma vez pela presença e a palavra é sua eu deputado demais é o senhor que preside uma comissão difícil que é a comissão do cumpra-se né porque quando chega lá é porque não foi feito então tem que alguém ficar lembrando de cumprir né então assim eu estou muito feliz de estar aqui estou aqui desde a abertura dessa audiência estou acompanhando toda a trajetória né desse grupo na verdade não só por conta desse movimento da audiência mas em alguns momentos né eu já estive junto com o Cláudio já estive junto com a Cris Simões a gente tem travado um diálogo para além desse ambiente aqui e que tem sido muito importante para a formação da secretária de cultura Daniele porque é através dessa interação com a temática que a gente consegue perceber a necessidade da gente evoluir nas políticas públicas que possam atender a um público que realmente por muitos anos ficou invisibilizado ficou nos guetos ficou ficou por trás né pelos bastidores e agora é muito bacana saber que a gente tem trabalhado na abertura de uma cortina que possa levar essa temática para os palcos para os palcos públicos para as audiências públicas para as secretarias eu quero iniciar dizendo e aí eu quero agradecer ao Cláudio né porque ele foi falando de alguns alguns ambientes e ele ia dizendo porque aqui é um comprata pagão aqui é um comprata pagão eu virei pro meu chefe de gabinete e falei assim lá vai né eu também vou vai ser vai ser esse tipo de colocação que a gente vai acabar ouvindo da cultura e aí quando ele falou da cultura ele falou assim olha eu preciso dizer que a gente tem travado bons diálogos que tem começado a dar sinais de resultados que dialogam com o conceito das pessoas né e aí Cláudio eu quero dizer que não teria problema nenhum também você se referir a secretaria de cultura pensando nesse lugar da invisibilidade porém é porque nós estamos falando de um apagão que não é um apagão momentâneo a gente está falando de décadas de apagão então realmente às vezes a gente acende uma pequena vela risco um fósforo mas é é tanto tempo que a gente vive numa relação de escuridão que isso acaba não sendo o suficiente e eu tenho muita consciência disso apesar de também estar fazendo um esforço muito grande para que a gente possa incluir essas temáticas na política pública dando vez e voz aos nossos ativistas culturais que são múltiplos e aí eu me sinto muito à vontade nessa audiência pública primeiro porque eu sou daquelas que participam mesmo e segundo porque a casa da cultura é essa casa da diversidade então é uma casa da diversidade que eu vejo refletido nos meus servidores nós empregamos muitas pessoas porque nós entendemos que é importante oferecer esse espaço de assento nesse lugar que planeja a política pública para que isso seja muito mais natural para que isso não seja uma para que a gente não venha somente fazer porque a gente está cumprindo uma lei mas para que a gente venha fazer porque a gente reconhece a importância desse fazer e aí a gente ainda está longe do lugar que a gente quer chegar mas a gente já teve refletido na lei do grande 38 projetos que trabalham com a temática do LGBT então isso assim isso é um avanço né a gente poder fazer uma destinação não na exclusividade porque a gente está falando e aí deputado talvez esse seja realmente o momento da gente discutir essa temática porém a gente não pode perder de vista de que nesse momento a cultura ela é o ambiente mais afetado o que exige da secretaria de cultura uma política uma política que possa ser para todos e que nesse momento ser segmentada seria deixar alguém de fora então o que que a gente optou né a gente optou por fazer os nossos editais de formas genéricas de maneira inclusivas de maneira que todos pudessem exatamente apresentar as suas propostas então nós temos muitas propostas que dialogam com a valorização da cultura não só por parte não só por parte de proponentes que olham valoriza mas que não são não são exatamente dessa causa mas por parte também dos artistas por parte também dos técnicos por parte também dos produtores culturais que são não só não são só militantes mas que são que compõem que são LGBTI que são que são que precisam né que precisam trabalhar então a gente está muito à vontade a gente tem a gente tem dados hoje que que apontam para essa para essa caminhada de inclusão a gente está muito a gente está muito focado a gente tem participado né eu tenho participado de dois eventos que que abordam essa necessidade da gente ser muito mais solidário da gente ser muito mais inclusivo da gente rejeitar qualquer tipo de preconceito da gente olhar para o outro com a capacidade que ele tem de realizar e eu quero lembrar né algumas questões que nós tratamos na última reunião mas que ficaram pendentes uma delas e aí Claudio você pode me ajudar né a gente falou de um assento no conselho de cultura né de um representante né um representante do movimento LGBT só que a gente naquele momento a gente orientou que essa provocação pudesse ser formal por quê? porque isso demanda uma uma reformulação da estrutura do conselho nosso conselho de cultura de políticas culturais ele está por segmento artístico então dança teatro circo e por região então a hora que a gente receber essa provocação a gente vai levar ao conselho eu não tenho essa autonomia porque demandaria uma alteração de regimento de proposta do conselho mas eu me comprometi de levar isso né ao conselho eu quero destacar que o fato da gente não ter uma cadeira específica não quer dizer que a gente não tenha militantes dessa temática no conselho porque a gente tem pessoas de teatro pessoas de dança pessoas de música que podem também representar as necessidades né as pautas as necessidades desse grupo então eu quero dar duas dois caminhos né uma da gente realmente provocar uma reestruturação do conselho e uma outra que é a gente olhar para os conselheiros que tem já assento foi uma eleição que tem assento no conselho e buscar nesse ver aquele conselheiro né que pode ser da capital ou do interior de um segmento ver quais que poderiam receber as pautas de vocês e representá-los no conselho estadual de cultura isso é uma isso é uma questão uma questão que ficou pendente da nossa última audiência pública porque esse documento não chegou para a gente a gente chegou a dizer falou que faria mas ele não se materializou uma outra questão é a gente eu achei maravilhoso quando se falou do resgate de memória porque um país sem memória ela é estimável né então assim a gente precisa realmente né eu quero me dispor a gente conversar sobre isso a gente tem o INEPAC é um órgão que funciona dentro da Secretaria de Cultura talvez chamar o INEPAC para perto dessa discussão a gente olhando né para 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 a questão do registro né que a gente inventaria algumas ações do registro imaterial né no sentido da gente fazer a gente ser guardião dessa história que fala tanto da gente fala tanto da nossa identidade e que precisa tanto ser valorizada e não pode passar da nossa geração né chega chega vamos botar um ponto final daquilo que ficou para trás quero dizer eu achei achei maravilhoso esse encontro quando alguém falou do cabaré da Casa Nova acabou de ser aprovado né acabou de ser aprovado um projeto de lei na LERJ e que está para ser sancionado que permite que a gente use a renúncia do ICMS para restauro né de patrimônio cultural eu imagino eu imagino que esse é um patrimônio cultural que poderia usar né poderia usar dessa prerrogativa a lei do ICMS é sempre um casamento a gente casa né um bom projeto com uma boa marca com uma empresa a gente tem que ver as marcas que dialogariam com isso e a gente buscar o restauro e aí o deputado também pode nos ajudar nisso a comissão de cultura também pode nos ajudar nisso poderia ser o primeiro restauro através da lei do ICMS eu quero me colocar à disposição para apontar os caminhos né de como que isso pode se dar porque também nós temos a oportunidade de aprovar o projeto independente de ter o patrocinador no momento a gente pode aprovar o projeto e depois do projeto aprovado a gente pode ir para o mercado captar para esse restauro que sem dúvida nenhuma seria um legado incrível para a cidade do Rio de Janeiro eu fiquei muito interessada também com relação a esse esse acervo né do Clóvis Burnai porque ele era um museólogo ele é um carnavalesco ele é uma pessoa da cultura ele é nascido em Friburgo então talvez Julio a gente poderia né conversar com a família conversar com a cidade de Friburgo quem sabe nós não poderíamos com a nossa equipe de museólogos aqui olhar para esse acervo ver o que que realmente né precisa ser restaurado como é que a gente poderia transportar se a cidade de Friburgo que a gente tem falado tanto da interiorização da cultura trazer para a capital talvez seja mais um acervo de uma pessoa importante e eu não estou querendo menosprezar o Clóvis mas assim talvez se a gente leva para Friburgo para a cidade que ele nasceu e que é uma cidade também tão importante levaria pessoas da capital para lá né e aí a gente ia fazendo esse essa espécie de circuito cultural então eu quero me colocar à sua disposição para a gente pensar um pouco nisso entender em que pé está isso onde está sobre a guarda de quem de quantas peças a gente está falando de que tipo de peça né então quero me colocar assim a sua a sua disposição e por último quero fazer um anúncio que é quase um spoiler de que nós no ano passado nós abrimos o nosso primeiro edital com fundo de cultura foi um edital de 3.750 que 1.500 artistas receberam um recurso em tempo de pandemia mas nós tivemos muitos escritos o triplo de escritos e nós percebemos que muitos foram reprovados por conta de falta de habilidade de qualificar a sua ideia materializar a sua ideia num projeto e aí Júlio eu estou falando de um edital que foi super desburocratizado e que as pessoas tinham que escrever um parágrafo bem escrito contando aquilo que iriam fazer e ainda assim as pessoas não conseguiam ou escrever um bom parágrafo ou montar um portfólio e aí esse dado ficou assim muito visível e a gente resolveu nós somos os guardiões da lei 7035 nós resolvemos olhar para a lei e a lei fala de um programa de qualificação um programa de qualificação voltado para os fazedores de cultura e nós estamos tirando isso do papel nós estamos em vias de lançar a nossa escola da cultura ela é uma escola em parceria com o SEBRAE que vai permitir que os nossos fazedores de cultura possam se inscrever e possam aprender a cadastrarem cadastrarem seus projetos escreverem seus projetos fazerem as prestações de conta então a gente já está dando conta disso eu quero muita gente participando eu quero que vocês me ajudem a divulgar isso para o público de vocês para o nosso público para a gente poder ter uma turma lá bombando de gente que vai aprender vai aprender a fazer vai aprender a escrever e vai poder acessar o recurso público então assim no mais eu me coloco à disposição de vocês eu fico aqui na biblioteca parque essa casa é de vocês a propícia dessa casa é muito bacana quando a gente vê a gente está em processo de pandemia mas a gente ainda vê as pessoas vindo aqui visitar os nossos espaços começam a sonhar com esse momento de pós pandemia de ocupação desse espaço aqui então fiquem à vontade a gente está aqui todos os dias e eu quero muito ter com vocês essa relação de proximidade porque eu sei que é ela que vai garantir o sucesso das políticas públicas beleza muito bom eu queria também te agradecer você mencionou aqui agora eu acho que foi um dos cúmprases mais longevos que entre a lei eu aprovei a lei do fundo estadual de cultura há 20 anos há 20 anos eu bebo pelo cúmprase precisou ter a danielle na secretaria para começar a funcionar esse edital foi um cúmprase que demorou 20 anos 22 mostra que a gente não pode desistir nem morrer na praia tem que ficar até o fim não é danielle é isso é isso deputado é isso parabéns muito bem danielle obrigado aqui você falou coisas concretas objetivas vamos seguir minha única preocupação agora é o tempo que já são quase 3 e meia e a gente tem 15 inscritos eu vou pedir para as pessoas ao contrário de mim que sou prolixo tentarem ser mais expeditas olha o próximo inscrito dentro daquela alternância de autoridades e militantes ativistas é o grupo diversidade Niterói o presidente nosso querido companheiro Felipe Carvalho Felipe cadê o Felipe tá aí o Felipe Cláudio não tá bom se não tiver o Felipe aqui a hora que ele aparecer ele usa da palavra vamos passar para o seguinte o seguinte é o Ministério Público Estadual promotora assessora de gênero e direitos humanos Eliane Pereira também nossa companheira de muitas e muitas audiências públicas Ministério Público tem sido um grande aliado não só nessa causa mas na causa ambiental eu consegui Eliane recentemente numa discussão numa lei que o governo queria usar os fundos para tapar as contas públicas eu consegui salvar um bilhão e 100 milhões que teus companheiros da área ambiental tinham feito um taque para saneamento ia tudo para o bolo eu consegui fazer uma emenda constitucional dizendo que os taques do Ministério Público estavam fora desse bolo que ia para a Caixa Geral então o pessoal da área ambiental ficou bem contente que a gente salvou um bilhão trabalho de quatro anos dos vossos companheiros e companheiras da área ambiental Eliane um prazer você estar aqui conosco transmito um abraço ao nosso atual procurador geral de justiça que é um ambientalista de longa data e é bom vê-lo também à frente do Ministério Público a palavra é sua Eliane muito obrigada deputado Carlos Vink cumprimento a todos sobretudo aqueles que integram os movimentos sociais cumprimento demais também os demais deputados que aqui já se fizeram presente deputada Mônica Francisco que estava há pouco num outro evento de prevenção de mortes de crianças e adolescentes que é um tema caríssimo para a gente também nós realmente no Ministério Público precisamos nos deparar com os dados trazidos pela pesquisa e aí eu vou ser bastante pontual para não precisar para não precisar também atrasar um pouco mais a reunião né muitíssimo importante o que a pesquisa do Rogério apontou em relação eu não diria só a falta de dados mas a falta de estruturação de dados quando aponta também que o Ministério Público não possui uma estrutura própria para tratar para abordagem da questão da diversidade sexo e gênero eu acho que não existe momento melhor para a gente falar nisso deputado do que esse presente momento com a chegada do novo procurador geral a quem eu tenho a honra de assessorar né não sou mais uma assessoria de direitos humanos em minoria sou uma coordenadoria né hoje a gente tem uma estrutura que foi alargada de direitos humanos existe o guarda-chuva maior de promoção da dignidade da pessoa humana e com muita disposição para fazer na área da diversidade sexual sem perder de vista todas as questões relacionadas à interseccionalidade que eu vou trazer trouxe dois casos concretos para a gente abordar muito recente queria parabenizar também a Stephanie do Crioula que participou da pesquisa do Rogério parabenizar a Bárbara que eu fiquei muito satisfeita dizer que eu fiquei muito satisfeita com a colocação dela no sentido de que o Ministério Público foi uma das instituições com a maior devolutividade isso foi muito bom ouvi-los e eu sugiro já fica aqui a minha sugestão desde já que essas duas pesquisas com as recomendações muito bem abordadas pelo nosso colega nosso querido Cláudio sejam entregues em mãos ao novo Procurador-Geral de Justiça lutar por essas causas dentro e fora das instituições não é algo fácil é contra majoritário isso é sabido a gente precisa admitir isso reconhecer os aliados de dentro e fora das instituições e cobrar e cobrar e cobrar basicamente é isso então eu me coloco como instrumento dessas cobranças junto ao Procurador-Geral mas fica aí a minha sugestão para que essas pesquisas sejam entregues tão logo possível de uma forma minimamente solene para que a gente provoque para que essas estruturas internas aconteçam elas já tem tudo para acontecer e se fortaleçam e fortaleçam as lutas dos movimentos sociais e dos reconhecimentos de direita para isso é nesse sentido que a gente atua eu queria trazer dois casos aqui que me preocuparam bastante de forma bem recente e aproveitando que a gente tem aqui também representantes da polícia militar da polícia civil de ambas as secretarias primeiro através de uma notícia nós recebemos lá na coordenadoria de direitos humanos e minorias o conteúdo de um episódio ocorrido no Big Brother eu já confesso que eu não vejo o Big Brother mas eu tenho duas filhas que me atualizam e algumas pessoas que vão me atualizando bom e aí um desses acontecimentos do Big Brother envolveu o tal do racismo reverso e ficamos muito assustadas em saber que teria havido a instauração de um procedimento e oficiei realmente a decrade a coisa de mais ou menos dez dias e recebi a resposta de que de fato havia sido feito um registro a pedido dos advogados de um determinado participante enfim mas fica aí a minha preocupação quando eu falo da decrade eu vejo o sistema de segurança pública absolutamente acoplado ao sistema de justiça e o que acontece lá acontece cá então da mesma maneira que a gente pode ter um policial que ainda conceba falar pensar e quiçá conceituar racismo reverso a gente tem isso dentro do Ministério Público é para isso que a gente trabalha para combater esse tipo de no mínimo de incongruência e a segunda foi um registro um vídeo que eu recebi de uma moça trans profissional do sexo supostamente no noroeste fluminense sendo agredida de uma forma totalmente inconcebível por um suposto velhador de uma cidade do noroeste fluminense e esse caso teria sido registrado na 143 Itaperuna exatamente Itaperuna sim e esse vereador suposto vereador seria de uma outra cidade então isso tudo me preocupa muito e eu falo da polícia e falo do Ministério Público não estou aqui nivelando dizendo que um está mais preparado do que o outro não estamos preparados nem as instituições policiais nem as instituições do sistema de justiça e essa tarefa é nossa então por favor com dados com pesquisas estruturadas nos cobrem eu tive até gostaria também de parabenizar o deputado Atila Nunes eu estive presente na inauguração da Decrade foi uma conquista num momento inesperado eu diria mas foi uma conquista e a gente está aqui para cobrar então cobremos das polícias cobremos do Ministério Público das demais instituições de justiça fica aqui já meu encaminhamento bastante prático que é exatamente a entrega desse documento em mãos ao Procurador-Geral com o mínimo de solenidade para que a gente possa tocar essas pautas internamente muito obrigada muito obrigada a Cláudia também e agradeço a escuta de todos sempre presente e sempre objetiva muito bem obrigada deputado posso posso interromper aqui um pouquinho para falar você tem amplos direitos você não será discriminada boa bom eu depois ainda vou falar mas eu só queria pontuar um pouco a doutora Eliane né na verdade na Decrade tem chegado muitas demandas quer dizer muitas na proporção de que é a delegacia mas chega através de muitos de deputados de 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 toda a de toda população quando chega para a Decrade e a doutora Eliane sabe disso a gente tem que instaurar o inquérito para que a gente possa apurar se é verdade se não é verdade se existe crime se não existe crime então foi tipificado pela pelo por quem demandou a questão do racismo reverso isso não quer dizer que tenha sido tipificado por mim até porque na verdade a gente estava apurando o que aconteceu como a doutora Eliane falou eu também não vejo Big Brother então a gente não sabe o que aconteceu algumas pessoas estavam dizendo que existia uma injúria não uma injúria racial obviamente porque todos sabemos que não existe racismo reverso mas cabe a mim como autoridade a partir do momento que uma denúncia chega a minha delegacia para que eu possa apurar e foi exatamente isso que aconteceu com a questão do Big Brother mas obviamente que foi relatado foi pedido o arquivamento a gente ainda não sabe a posição lógico do Ministério Público que ainda está lá no Ministério Público mas obviamente não foi porque a Decrade entendia que existia um racismo reverso não porque obviamente a gente sabe que não existe só queria esclarecer para que não muito bem assuntos deputado meio minuto só para eu interagir com a delegada direito à tréplica derradeira muito rápida muito rapidamente muito obrigada delegada a senhora sabe que tem no Ministério Público as parcerias que precisa e aí vamos encaminhar de forma bastante objetiva vamos reforçar como instituição através de notas técnicas de posições mais genentes recusando refutando esse tipo de estelionato da linguagem que querem nos fazer engolir isso não existe racismo reverso não existe como 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 a heterofobia também não existe a gente precisa reforçar o próximo modo então através do relatório conseguir fazer isso tudo passamos isso de forma muito veemente precisamos muito obrigada deputado esclarecido essa audiência também serve para esclarecer essas coisas para Carlos Mink seguindo Carlos Mink pede uma audiência ao procurador geral do Ministério Público para a gente apresentar a pauta peço 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 aprovado Flor está vendo aí pode marcar aí é seguindo a nossa lista é o próximo a próxima é Grupo Conexão LGBTI de Favela Presidente Gilmar Acunha Gilmara está aí com a gente não está ela já saiu muito bem seguindo Secretaria de Trabalho e Renda Coordenadoria de Projetos Especiais Nélio Giorginio Nélio estou vendo aqui e várias questões da pesquisa se referiam a trabalho então Nélio bem-vindo obrigado pela participação e sei que você está bem articulado com nossos grupos todos a palavra é sua ok boa tarde gente eu peço desculpas primeiro porque eu também estou conduzindo aqui uma audiência do programa geração prateada que é o primeiro programa que eu estou assumindo aqui no estado que tem via de atender a população 60 a mais então assim eu não consegui escutar todas as as falas porque eu estou também na audiência vocês podem até ver eu estou na audiência com as autoridades que o Ministério Público do trabalho enfim trabalhando a questão da população 60 a mais falar de trabalho da população LGBT é falar de preconceito tempo integral principalmente no que concerne as pessoas trans então qual é o ponto que nós já já levamos em consideração logo assim que nós chegamos na Secretaria de Trabalho o que nós poderíamos entregar de forma rápida para a população LGBT tendo em consideração toda uma experiência pretébita que eu tive na Prefeitura principalmente com o projeto trans mais respeito que aí o colega que assumiu a Prefeitura agora pode falar sobre as questões das políticas municipais então vou me ater ao que nós pensamos juntos logo assim que eu assumi lá na Secretaria o Claudio veio me buscar para já cobrar uma demanda que de acordo com ele estaria 15 anos a Secretaria de Trabalho já estaria 15 anos sem entregar como ele disse porcaria nenhuma para a população LGBT e aí ele aproveitou essa minha saída do município para o estado até nesse dia eu estava indo fazer uma reunião com o presidente do DETRAN com a deputada Tia Ju e eu tive que fazer a audiência com o Claudio no carro e aí o que nós pensamos quando a gente fala da política de trabalho a gente fala das casas do trabalhador e do cine mas sabem os senhores deputados os deputados presentes que essa estrutura para você mobilizar ela e com toda a burocracia do estado porque assim eu estou muito impressionado com a política no estado porque a gente vê na imprensa a questão da corrupção mas quando você vai para a máquina do estado e vai enfrentar o SEI e vai enfrentar todos os pareceres da procuradoria a gente fica muito assustado como que as pessoas mesmo assim conseguem entregar alguma coisa e mesmo assim conseguem corromper então assim eu estou tendo que me adaptar a esse caminhar do estado e aí o que nós pensamos como que nós poderíamos fazer para que essa população LGBT tivesse acesso aos instrumentos da Secretaria de Trabalho e pudesse ser bem atendido e pudéssemos pensar num trabalho que levasse em consideração aquele que atende um trabalho de ombros e aí o que nós teremos que fazer um treinamento com todas as casas trabalhadoras e do SIN etc que o Cláudio já está pensando mas que demandaria mais tempo pandemia etc então o que nós construímos já deputados a Indianara Siqueira que eu não sei se está presente aqui nessa nessa audiência mas também já está aqui na na audiência da geração prateada buscou a Secretaria do Trabalho demandando os empregos para as pessoas trans e aí a equipe de projetos especiais desenhou um projeto para viabilizar com que nós tenhamos o programa Edith que nada mais é que um totem que a Secretaria do Trabalho tem que oferece todas as informações que tem de pontos de emprego de documentação do que é necessário para a população em forma geral e levar esse totem para a Casa NEM como que nós razoamos isso legalmente a Casa NEM todos sabem que recebeu uma sessão do Estado de uma casa no Flamengo tal como agora o Grupo Arco-Íris conseguiu essa sessão então para você conseguir balizar com a Procuradoria um totem como esse que não tenha a figura do Estado ou algum tipo de instrumento para ser estatal é quase que difícil então nós na verdade levamos em consideração a demanda da Indianara o fato da concessão ou seja de já ter esse Instituto do Estado do Rio de Janeiro nesse imóvel que a Casa NEM está para conseguirmos levar esse totem para que não só as pessoas trans que estão lá na Casa NEM tenham acesso a essas informações mas também a população LGBT e aí a gente consegue cumprir essa paridade de ser atendido pela própria população LGBT e nós levarmos treinamento para os indicados da Indianara para receber essa população e agora onde que esse projeto esse processo está no SEI o processo agora mesmo eu conversei com a Procuradoria está dependendo do parecer da Procuradoria que já pediu mais de uma semana para entregar esse parecer chegando esse parecer para a gente será uma honra ter os deputados e todos aqueles envolvidos lá na Casa NEM entregando essa possibilidade de que a população LGBT ao invés de buscar o SINES buscar esses espaços vai poder ter um espaço que já é exceção do Estado para atender as demandas de busca de informação da população LGBT então isso é um ponto depois o Cláudio também mandou antes de eu entrar o Cláudio havia mandado um pedido lá para de atendimento da Secretaria de Trabalho que chegou até a mim por quê? porque o Cláudio de acordo com o que ele disse salvo engano ele busca também fazer o processo de treinamento todo esse processo que a gente pode ver aqui que eu só li tá gente? eu não escutei as falas no que concerne a área de trabalho que eu acho que é super bem-vindo e aí o que acontece eu já conversei com o secretário executivo que é o Júlio que está lá por quê? porque qual é o ponto agora? eu tô sendo demandado pela secretaria para não só atender a população LGBT porque agora eu tô na gestão de projetos mas pra atender todas as vulnerabilidades então a ideia é que a gente consiga levar esses projetos por exemplo como esse da Casa Nem pras outras vulnerabilidades inclusive Cláudio agora sabendo da sua sessão também ter o mesmo essa possibilidade desse totem também para o grupo Arco-Íris no centro enfim levar essa prática e esse treinamento então nesse eu assumi no dia 4 de janeiro nós estamos agora no mês de maio e eu tenho esse projeto que deve ser lançado aí em maio que a gente vai conseguir inaugurar isso e esse de geração prateada que a Indianara tá demandando que o geração prateada tenha que atender a população 60+, LGBT, negra, etc então a gente está debatendo com o Ministério Público do Trabalho agora como que a gente pode fazer esse trabalho de interseccionalidade da geração prateada também da população LGBT é isso gente eu não sei se a minha fala voltou com as outras mas é isso que eu quero por hora Nélio Giorgini obrigado aí pela disposição combativa pela interação e em suma pelo esforço de integrar a gente fez uma audiência pública como eu falei só sobre trabalho é um dos pontos centrais Cláudio Nascimento as pessoas são discriminadas no trabalho já estão chumbadas já estão a questão do sustento você vai ter como é que você vai ter cidadania se você não tem acesso ao trabalho e renda então pra nós é realmente uma prioridade dando sequência o próximo é o nosso companheiro Hernani Alexandre está aqui representando a Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e ele é superintendente da política pública LGBT além disso o Hernani é nosso antigo companheiro já deve ter participado pelo menos umas 20 audiências públicas desde o tempo do disco denúncia LGBT lá atrás antes da superintendência da Superdir do Cláudio Nascimento o Hernani eu aproveito pra fazer uma provocação você vai usar várias coisas como é que está aquele famoso decreto regulamentador da nossa lei anti anti LGBT fobia então tem alguma informação mas fala isso a hora que você quiser desenvolve a tua fala dentro do que você tinha programado porque nessa pesquisa não faltaram questões ligadas a vossa superintendência mais uma vez obrigado pela presença e pelo ativismo responsável e militante beleza eu que agradeço esse carinho aí sempre vindo da sua parte né e parabenizar aqui né primeiramente o belíssimo trabalho que a Aliança Nacional vem desenvolvendo aí os meninos e meninas também Rogério Bárbara Alexandre Gerson Cris eu acho que vocês deram aí pra gente um retorno muito bacana Cláudio também e Tony estão de parabéns porque após verificar esse breve resumo que vocês trouxeram pra gente eu tenho certeza que vocês devem ter um dossiê né não foram só essas duas apresentações resumidas que pra gente já deu um norte muito grande né dos desafios que a gente tem dentro dessa política pública e eu aqui representando essa superintendência de política LGBT estando superintendente né mas como o Mink já disse aí eu já venho né da época da Superdi né assim como Cris Gerson Alexandre junto a Cláudio então a gente tá contando aí com 10 anos de programa Rio sem LGBT e fobia agora né porque antes era Rio sem homofobia essa mudança muito recente advinda também aí do Conselho Estadual LGBT importante também que a gente diga que eu senti falta do Felipe né vice-presidente do Conselho mas já lembrando eu tô vendo alguns conselheiros aqui que nós estamos imbuídos também numa comissão de eleição pro novo regimento do Conselho Estadual LGBT né Cláudio também participou de algumas reuniões Júlio também né por já estarem dentro desse processo há anos atrás como presidente vice-presidente do Conselho então é isso em breve estaremos aí com o estatuto pronto e seguindo pro novo bienio bom Mink em relação ao projeto de lei eu lembro que era 34-0-beia né que era antiga lei agora passou a ser a 7 mil eu não me lembro o nome o número mas 7 mil e perdão tá fechado tá aqui o decreto chegou a ser publicado e depois o governador dias depois revocou o decreto disse que ia corrigir um ponto ou outro depois ele próprio que foi corrigido já não é mais governador e a gente precisa de regulamentar a lei maravilha então esse processo eu vou até buscar agora mas ele continua não sei ele parou nesse ponto né com a saída dessa solicitação né porque tinha lá segundo a Aju né que é a assessoria jurídica um ponto a ser corrigido e eu vou colocar com o máximo urgência até porque já fizemos várias audiências a época com Márcia Florencio né até mesmo com Átila Alexandre Nunes né o deputado estava aqui mas a época era com o filho dele que passou aqui dentro dessa secretaria e quero também agradecer graças ao Átila Alexandre Nunes nós conseguimos implementar três novos centros na Daniel LGBT na gestão dele é importante que se diga isso né e aí foi Volta Redonda Queimados e São Pedro da Aldeia então se o deputado estiver por aqui leve aí nosso agradecimento ao nobre vereador né Átila Alexandre Nunes ele saiu mas eu vou transmitir a ele que ele vai gostar muito transmita ele até porque né com a saída de Cláudio lá em 2017 a gente tinha quatro centros né com a vinda né de Átila a gente consegue inaugurar mais três e é importante eu acho que dentro dessa questão que a gente traz aqui da expansão ampliação e interiorização dois equipamentos né do programa Rio sem LGBT e fobia é importante que se diga que nesse momento estamos inaugurando hoje mais um centro na Baixada Fluminense que é em Japeri com parceria com a Fernanda agora eu não me lembro o nome da prefeita de lá mas é muito importante que a gente diga isso então nesse momento inaugurando mais um equipamento em Japeri eu queria muito né trouxe uma apresentação mandei para a Flor mas eu acho que não vai ser possível aqui pelo curto espaço de tempo mas me coloca à disposição Miki de uma próxima audiência poder fazer essa prestação de contas eu gosto muito desse nome já fizemos uma audiência apenas com prestação de contas do programa Rio sem homofobia à época eu lembro disso e foi muito bacana porque traz para a gente também esse retorno né se a gente tem algum gargalo alguma deficiência é que seja exposta eu acredito que aqui né nessa pesquisa que o Rogério nos trouxe junto com Bárbara ele traz uma questão que é um ponto de um calcanhar de Aquiles aqui que é esse servidor público né os dados do programa hoje programa Rio sem LGBT e fobia não serem publicizados né isso pra gente eu vejo como um grande dificultador porque vira e mexe né a gente recebe por ofício solicitação por e-mail e eu acredito que a gente deva corrigir isso o mais rápido possível eu venho no diálogo constante com o nosso subsecretário Tiago Miranda e é bom que se diga aqui que hoje a coordenação geral do programa Rio sem LGBT e fobia ele está linkado diretamente a subsecretaria de promoção defesas e garantias de direitos humanos ao cargo de Tiago Miranda né então assim a superintendência de políticas LGBT a qual né eu estou superintendente eu dou todo esse aporte e assessoria a ele mas é bom também deixar isso bem claro né um outro ponto é dizer que hoje né temos aí três equipamentos né do governo do estado noventa e dois municípios então é eu queria muito que Gilmaria estivesse aqui eu já vou dando spoiler porque eu não vi Gilmaria e o próximo centro a ser inaugurado e o primeiro é dentro de uma periferia a Gilmaria estava aqui Hernani ela saiu eu vou dar o spoiler então estamos com obras lá no CCDC da Maré então assim vai ser o primeiro complexo né periférico e o primeiro centro né LGBT da América Latina digamos assim você que notícia excelente Hernani excelente notícia spoiler maravilhoso é e aí assim eu acho que vai condizente né o que o Rogério vem trazendo e dentro desse desse histórico que ele traz né então assim inauguramos em breve eu acho que mês que vem Gilmara vai ser a nossa coordenadora a equipe toda já está formada por mulheres maravilhosas poderosas é trazendo também mais dois novos centros que é Coatis e aqui eu deixo estendo né o meu carinho por essa cidade de Coatis que é uma cidade acolhedora onde nós começamos Cláudio Cris deve lembrar Alexandre também as primeiras jornadas formativas foram lá em Coatis com o professor Hélio Batista o Helinho né então assim a gente inaugura um centro lá também e o próximo é Miracema então assim acredito eu que os primeiros seis meses tenhamos aí quase 17 a 18 novos centros inaugurados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do nosso secretário Bruno Dauari é isso gente eu queria falar muita coisa o Hernani manda uma atração para o Bruno Dauari a gente fez muitas parcerias na Assembleia inclusive na área da Defesa Civil quando houve aquela questão das barragens de rompimento de barragens a gente fez uma comissão conjunta fizemos projetos conjuntos é um bom parceiro um bom companheiro manda um abração para ele mandarei com certeza Hernani obrigado aí pelas boas notícias no meio de tanta notícia ruim centros novos isso é uma boa notícia vamos dar tem muita gente para falar e o tempo é pouco olha a próxima é Instituto Transformar presidente Alessandra Ramos Alessandra está aqui presente entre nós não está bom quando ela chegar será ouvida a seguir Secretaria Estadual da Polícia Militar Tenente Coronel Orlinda Cláudia Rosa de Moraes está aqui presente desde o início então Tenente Coronel Orlinda obrigado pela presença a palavra é completamente sua há várias questões que já foram levantadas na pesquisa que dizem respeito à Polícia Civil à Polícia Militar ao MP portanto é fundamental ouvi-la sobre o tema que quiser tratar e também respondendo as questões e encaminhamentos da pesquisa obrigado palavra é sua muito obrigada primeiramente gostaria de saudar o deputado Carlos Mink agradecer pelo convite para participar dessa audiência com um tema tão importante também de uma forma muito breve gostaria de saudar o deputado Atila Nunes deputada Mônica Francisco meu querido Vitor Chagas do ISP que está sempre aí à frente batalhando nessa questão de produção de evidências para as políticas públicas sobre a questão da violência contra a LGBT que é fundamental a gente não faz política pública sem evidência sem dados e a gente precisa muito do esforço institucional para produção de dados oficiais para apoiar essa necessidade que nós temos de políticas públicas baseadas em evidência gostaria de saudar a doutora Marcia Noeli também querido Cláudio Nascimento que a gente está há bastante tempo desde a época da Secretaria de Segurança e ele sempre trabalhando a doutora Maria Eduarda também uma advogada militante e a querida doutora Eliane do Ministério Público também então assim primeiro queria dizer que todas as informações que foram trazidas pela pesquisa são de suma importância para todos os órgãos e a forma como ela foi tratada quer dizer tratando de todas as dimensões da população LGBTI é fundamental porque a gente não está aqui falando só de segurança a gente está falando de todo de todo o conjunto e de toda a possibilidade de revitimização e de violência institucional que essa população pode estar sofrendo e em grande parte invisibilizada até pelas questões que foram trazidas pela própria pesquisa quando fala na questão de você não conseguir produzir dados específicos sobre essa população então desde a forma dos nossos formulários dos preenchimentos a gente tem dificuldade de identificar essa população e atendê-la na medida do que ela precisa e aí no que foi no que foi trazido aqui no que tange a questão da polícia militar e eu acho que isso é muito importante porque a gente quando a gente fala da atuação da polícia militar eu acho que é importante a gente dizer que primeiro nosso trabalho o trabalho da polícia militar ele tem uma previsão constitucional e uma coisa que a própria pesquisa mostrou é que a maior parte das pessoas conhecem apesar do pouco conhecimento normativo sobre todos os direitos da população LGBT as pessoas sempre mencionam a constituição aí vão lá no artigo 5º vão falar sobre referências a direitos humanos e até mesmo sobre a questão do nome social mas sistematicamente isso acaba sendo descumprido na prática isso em todas as instituições então em relação à polícia militar a gente tem situações relativas ao atendimento emergencial 190 então situações onde a polícia militar pode ser demandada e os policiais tem que ter o conhecimento e atuar de acordo com aquilo que é preconizado pela instituição no que tange aos direitos humanos aí é importante a gente dizer que a gente tem na nossa grade de formação curricular uma disciplina específica sobre direitos humanos onde nós tratamos dessa questão eu inclusive sou uma das instrutoras de direitos humanos e tenho muito orgulho faço questão com toda a minha agenda complexa de estar em sala de aula com os policiais para dar instruções sobre direitos humanos e sociologia então nessas duas disciplinas já na formação nós temos isso e nos cursos continuados nós temos a oportunidade de palestras de capacitações porque isso é muito importante também eu sei que às vezes pode parecer cansativo a ideia de que a gente e a doutora Duda traz isso um pouco aquela coisa de a gente ficar o tempo todo capacitando mas isso é importante a gente perde o tempo todo a gente precisa estar atualizando as pessoas em relação à legislação que apesar de todas as dificuldades elas vêm evoluindo e trazendo mais direitos para a população LGBTI mas ao mesmo tempo esse policial tem que ser reforçado tanto no conhecimento normativo quanto na sua sensibilização e mobilização e aí nesse ponto eu também gostaria de destacar uma atuação que foi feita junto com o Cláudio Nascimento e a equipe dele e com o grupo Arco-Íris e a Aliança LGBT que foi uma ação que foi feita no ano passado que falava de capacitações que tratava de capacitações lógico em plena pandemia capacitações feitas de forma remota e com toda a atividade do Cláudio a gente conseguiu fazer capacitações para gestores e para lideranças dos comandos de policiamento de área aqui do estado do Rio de Janeiro isso foi feito no final do ano com eleição no meio com pandemia mas a partir do esforço de todos foi feito teve desdobramento dessa atuação que o Cláudio foi recebido aqui pelo nosso pelo nosso estado maior operacional para nós discutirmos sobre a continuidade da capacitação levar essa capacitação para a tropa e principalmente uma capacitação no sentido da sensibilização que a gente precisa então toda essa questão eu acho que é importante e aí teve uma questão que me preocupou também na fala sobre violações e abordagens policiais isso é uma questão que não coaduna com aquilo que nós ensinamos não coaduna com aquilo que a instituição preconiza e aí nesse ponto é muito importante que nós recebamos essas informações e mesmo que não tenha a questão do nome uma denúncia anônima isso sinaliza para nós isso é um sinal de alerta daquilo que a gente precisa mudar na instituição então para além quando a gente fala de situações da forma como o policial deve agir em qualquer ocorrência com qualquer cidadão a gente tem duas dimensões que é a dimensão da capacitação do conhecimento mas também temos a dimensão da responsabilização e na medida em que você consegue chegar na individualização do ator ele deve sim ser responsabilizado e orientado para que ele não continue reproduzindo isso então para isso nós temos instrumentos e aí eu queria até aproveitar aqui dá o número aqui nós temos a nossa ouvidoria da polícia militar que está aberta para recebimento eu inclusive durante a audiência eu fiz contato aqui com a representante aqui da nossa ouvidoria e perguntei se nós tínhamos denúncias na nossa ouvidoria relativa à população LGBTI e ela disse que não que o que ela tinha era alguma coisa relativa a gênero mas que não tinha então que as pessoas utilizem esse canal que sinalizem para a instituição porque a partir dessas informações nós podemos ter um bom termômetro da população do que está acontecendo e podemos mudar corrigir aquilo que não está certo no âmbito da instituição então assim o nosso telefone da ouvidoria é o 2334-6045 e depois aqui no chat eu vou colocar o e-mail também para que as pessoas e essa denúncia pode ser feita de forma anônima é importante para nós e todas essas essas comunicações que vem pela ouvidoria tem resposta então eu acho que esse é um canal importante e que eu gostaria de divulgar no mais gostaria que como a gente tem um tempo breve e temos mais pessoas para serem ouvidas queria dizer que a polícia militar enquanto está com as suas portas abertas para o diálogo para nós melhorarmos as nossas práticas eu atualmente atuo como chefe do escritório de programas de prevenção então a gente tem hoje programas de prevenção voltados para a mulher como a Patrulha Maria da Penha que inclusive dentro do hall de assistidas nós nesse momento nós não temos nós temos capacitação para receber mulheres travestis ou mulheres trans que venham a receber uma medida protetiva e que sejam encaminhadas para a Patrulha Maria da Penha serão atendidas pela Patrulha Maria da Penha com todo o protocolo que é previsto então assim a gente tem todo esse esforço e a gente se amplia nesse sentido então estamos aqui de portas abertas e mais uma vez agradecendo a oportunidade de participar deputado desculpe obrigado você tenente coronel Cláudia Rosa que bom sua presença que bom suas palavras queria dar uma palavrinha muito curta direcionada a você e a seus companheiros da PM muita gente tenta incompatibilizar a turma dos direitos humanos com a turma da polícia e eu acho que audiências como essa servem para a gente dar um passo adiante eu que sou da turma dos direitos humanos quero dizer que eu fui coautor da lei de segundo grau para ingresso na PM para aumentar a qualificação também em 2002 nós fizemos uma lei com outros deputados para garantir programa habitacional para aqueles PMs que moram em favelas controladas pelo tráfico que nem podem pendurar a roupa no varal se não são sencillamente fuzilados pelo tráfico depois também na área ambiental fizemos muita parceria com a polícia militar aliás eu trouxe para a secretaria depois para o ministério o coronel Padrone que você seguramente conhece e que ele organizou grandes operações no tempo que o ministério combatia o desmatamento que não é exatamente o que a gente vê hoje então o coronel Padrone foi e compramos com o dinheiro do FECAM um helicóptero para o GAM na época o grupamento aeromarítimo da PM lá em Niterói um helicóptero que servia tanto para as operações de combate ao crime ambiental como outras operações da PM então a gente tem um enorme apreço pelos oficiais da PM e pelos praças da PM e é bom a gente sempre quebrar essa dicotomia entre direitos humanos e o exercício da segurança pública como ele deve ser como foi a sua fala aqui que a gente tem que saudar e reverenciar muito obrigado por ser quem é vamos então continuar então aqui na nossa lista a próxima é exatamente então a delegada Márcia eu nunca sei se é Noeli ou Noelle mas é a nossa delegada titular da Decrade é Márcia Márcia Noeli Noeli era o que eu imaginava Márcia Noeli não é a primeira nem a segunda vez que você está conosco aqui e a Marta Rocha te manda um grande abraço é sua fã também aliás a Marta é coautora da lei que a gente aprovou ontem junto com a Mônica Francisco de interiorização da Decrade a palavra é sua Márcia Noeli titular da Decrade quero cumprimentar deputado o senhor como presidente da comissão permanente que faz um belíssimo trabalho aliás nós o conhecemos há muito tempo e todo o trabalho que o senhor faz realmente é um trabalho muito importante para os direitos humanos e toda a minha reverência ao senhor e ao seu trabalho gostaria de cumprimentar também o deputado Atila Nunes temos nos falado algumas vezes e quero cumprimentá-lo e dizer também a importância do deputado nas questões de intolerância religiosa quero cumprimentar também a deputada Mônica Francisco traga aqui o abraço da Decrade e que bom que a senhora também está aqui conosco quero parabenizar os expositores dar um beijo na tenente coronel Cláudia Moraes nós temos uma estrada de muito tempo e isso é importante porque nós trabalhamos muito em nossas instituições pelos direitos humanos para que como o deputado falou que todos possam ver que nossas instituições nós pensamos em direitos humanos nós queremos cada vez nos aperfeiçoar mais para que o cidadão possa contar com a polícia possa entender que a polícia está ao lado dele e é só ir na delegacia registrar e a gente possa apurar todos os fatos então eu me sinto honrada por esse convite deputado e muito obrigada por estar fazendo parte aqui dessa audiência pública quero também parabenizá-los certamente pela lei pela interiorização da Decrade o senhor já vem dizendo sobre isso desde a última audiência são seis meses que eu estou na Decrade tenho aprendido muito sobre a questão do LGBT falo sempre com o Cláudio nesses seis meses eu tenho atendido as pessoas as comunidades as lideranças inclusive ontem estive com o vereador Atila Nunes Filho secretário especial de cidadania e é muito bom que a gente se reúna mesmo para que possamos conversar e dizer do que estamos falhando ou de que nós também precisamos e a Decrade na verdade só quero dizer sobre essas exposições que o Cláudio muito bem falou e muito interessantes essas pesquisas estatísticas os problemas os dados o banco de dados também apresentado eu na época que eu era da DEAN eu já tinha feito uma conversa com o ISP para que cada vez mais a Polícia Civil possa dar os dados que precisam no ISP eu de qualquer maneira esse dado que o que o o profissional lá do ISP falou eu desconheço isso porque o dado da do nome social da mulher trans ele já está na nossa motivação isso inclusive foi da época da doutora Marta Rocha quando era chefe de polícia que ela colocou no nosso registro de ocorrência então quando ao registro de ocorrência o o o quadro motivação é tem tem sido colocado do jeito do jeito e na verdade assim o tratamento pelo nome social é no registro de ocorrência já é colocado assim como consta dentro do corpo do registro o nome o tratamento pelo nome social da mulher trans então isso na decrade eu acredito que em toda a Polícia Civil tem sido colocado eu vi naquele quadro que o Cláudio Nascimento expôs um dos pontos é o controle externo da Polícia Civil pelo Ministério Público isso é por lei é feito inclusive doutora Eliane tem falou hoje é verdade ela me pergunta se tem alguma coisa ela oficia para mim além de os promotores naturais que trabalham comigo trabalham com os inquéritos da decrade onde nós enviamos nos prazos corretos para eles eles verificam nosso inquérito e retornam e dizem sobre inquérito então isso que é colocado nesse painel já há esse controle externo da Polícia Civil quanto a um outro fato que foi colocado no painel eu acho de máxima importância o que o Cláudio Nascimento falou sobre resolver no legislativo esse artigo 140 parágrafo terceiro no que diz respeito a LGBTI porque é uma decisão há uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da injúria por causa da LGBTI mas não há uma lei específica então há algumas controvérsias não há uma posição firmada eu tenho visto muitas decisões diferentes dessa decisão do Supremo então é importante mesmo que esse tema além de ser debatido que seja colocado mesmo uma legislação dizendo especificamente sobre a injúria em relação a homofobia é importante isso para que a gente possa estar colocando um segundinho é que eu me lembro que nessa audiência anterior aonde surgiram até esses projetos de lei que a gente falou hoje aqui esse tema foi levantado inclusive o Cláudio e outros ativistas mostraram que em São Paulo eles já estavam interpretando de maneira mais avançada esta decisão do Supremo que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo até que o Congresso legisle então isso foi uma decisão do Supremo aqui no Rio nós estávamos tendo uma interpretação e eu me lembro que esse tema a própria deputada Marta Rocha Cláudio vai se lembrar e você também Marcia que a Marta Rocha falou não mas se São Paulo já está assim por que a gente não vê como é que eles estão fazendo e o Rio também avança é melhor ter a lei como você está dizendo sim mas na ausência da lei uma decisão do Supremo ela tem um peso muito grande o Supremo falou é crime equiparado ao crime de racismo até que o Congresso legisle então antes do Congresso legislar São Paulo já está ô Cláudio explica aí como é que como é que está isso também é que eu achei que estava pacificado já aqui na Decrade antes do Cláudio falar eu liguei para a delegada da Decrade e a gente conversou muito sobre isso ela disse que não está pacificado isso em São Paulo que alguns promotores concordam com ela outros não concordam e que na verdade não está pacificado isso em São Paulo algumas pessoas isso que eu quero dizer algumas posições são sim de acordo com o Supremo outras posições não são o que eu quero é reforçar para que a gente possa colocar isso porque senão a gente fica na verdade achando que essa é uma posição única o que não é então assim o que eu quero é reforçar e concordo com que o Cláudio tenha colocado lá que o Cláudio colocou no painel que isso esteja que avance que não pare por aí que não possa a gente pensar que a gente não tenha que discutir ainda porque na verdade eu conversando com a delegada e até quero conversar também com a delegada porque foi criada a Decrade agora no Rio Grande do Sul tem um mês que foi criado então eu peguei o telefone dela para que a gente pudesse conversar mais mas isso são conversas isso são posições mas é só para que eu possa continuar pontuando o que o Cláudio pontuou mas o o delegada Márcia e o MP aqui o MP aqui está presente qual é a interpretação que o MP faz dessa decisão do Supremo equiparando ao crime a doutora Eliane vai falar né como promotora posso me manifestar claro então deputado delegada o Ministério Público não tem feito essa ponderação tá ainda que alguns colegas estejam críticos à equiparação fato é que está havendo cumprimento a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal e nós temos uma colega que eu considero referência ela não é referência nem só nacional ela é referência mundial que a doutora Lívia Santana ela é considerada uma das 100 pessoas africanas ou afrodescendentes de maior importância é a nossa colega da Bahia com quem eu muito aprendo enfim deixa eu abrir aqui a imagem somente e a Lívia sempre faz uma colocação que eu acho muito interessante se a gente tem muitos paralelos entre o racismo e a homofobia e falo homofobia mas lógico LGBT fobia naturalmente nós também temos algumas diferenciações então por exemplo a gente não conhece ninguém que tenha sido expulso de casa ao revelar sua raça pelos próprios pais mas a gente sabe que isso é algo infelizmente muito doloroso e muito recorrente em relação a orientação sexual ou a própria identidade de gênero então existem semelhanças sim fato é que uma legislação uma decisão do Supremo Tribunal Federal ela tem que ser cumprida ela tem que ser observada e se diga-se de passagem importante que a gente abra um parênteses para falar sobre isso o Supremo Tribunal Federal aliás os tribunais superiores de uma maneira geral tem um histórico belíssimo de reconhecimento de direitos e reconhecimento de direitos contra majoritários coisa que em regra o legislativo não tem feito o senhor é uma exceção deputado a gente sabe disso então o Supremo Tribunal Federal cumpre esse papel cumpriu esse papel a meu ver quando reconheceu a equiparação do crime de LGBTfobia ao racismo e a gente tem que seguir eu acho que é isso assim funciona a ordem jurídica e o sistema democrático vamos em frente eu ainda não fico rapidamente assim o o STF deixa bem claro até que seja legislada lei específica significa que o STF já reconheceu e enquanto o Congresso não se posiciona frente a uma legislação o papel é considerar a LGBTfobia racismo e aí tem também decisões que conecta racismo e injúria racial que reivindica é também aplicável para a comunidade LGBT eu sei Márcia que tem todo um grupo de conservadores até dentro da própria polícia militar e civil que tentam através de alguns posicionamentos negar a existência desse direito conquistado eu sei mas tem isso muito forte a gente também tem que falar sobre isso e é uma disputa de narrativa e de cultura institucional e nesse caso e nesse caso hoje a gente tem a gente não tinha no passado hoje tem uma segurança como a doutora Eliane colocou do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro colaborar contribuir para essa agenda para implementação da decisão do STF então já é um meio caminho andado porque no passado nós poderíamos ter problemas então assim o que talvez agora poderia tentar era alinhar mais eu sei que o delegado tem a autonomia para tipificar no jeito que quiser mas talvez agora é hora de alinhar um pouco mais o sistema de justiça tanto a segurança pública a polícia civil Ministério Público para tentar alinhar porque já teve vários outros estados como Paraíba também com vários lugares Bahia que tem cada vez mais consensuado em cima da decisão então eu queria pedir a senhora tem sido ela levantou essa questão mas é importante também defendê-la eu vou defender agora viu ela desde novembro eu concordei com você ela desde novembro ela tem sido uma timoneira uma timoneira na tipificação dos crimes contra de LGBT e fobia usando a decisão do STF pelo que eu entendi o que ela fala que é que reforce por uma lei também enquanto não tem a lei vai a decisão do STF Cláudio posso falar rapidamente rápido sim nós tivemos uma reunião com o ministro Celso de Mello tem seis meses atrás e ele já tem um embargo de declaração inclusive para ser julgado ele já emitiu um parecer favorável em relação a isso porque isso é um absurdo ter que fazer um embargo de declaração porque estão alegando um formalismo exacerbado aí na decisão do STF eu já coloquei o que eu penso aí escrito não vou repetir mas é um absurdo só para vocês essa informação de que tem também um embargo de declaração para apertoar essa decisão para que não possa ser alegado que o STF não deixou expressamente no acordo a injúria racial enfim para descumprimento da decisão então a gente tem que aguardar e ser julgado beleza bem então só para finalizar eu vou devolver eu vou devolver a palavra a você mas eu só quero dar um esclarecimento eu sei qual é a sua posição aliás você naquela audiência pública manifestou qual era a sua e a ideia que uma lei reforça também não está errado mas o Claudio falou certo tem setores que sempre jogam para atrasar um pouquinho então mesmo depois que o Supremo reconheceu primeiro a união civil homoafetiva depois o casamento homoafetivo muitos cartórios se negavam muitas vezes a defensoria pública não é verdade Claudio teve que ir no cartório e dizer você é obrigado a fazer o casamento porque não tem a lei mas tem a decisão do Supremo e o cartório era obrigado a fazer então eu sei qual é a sua posição sei qual é a sua prática sei que há essa resistência que o Claudio falou sei que uma lei facilitaria mas não tendo a lei eu acho que um ganho da audiência de hoje é o Ministério Público ter explicitado claramente o apoio eu acho que você deve se sentir ainda mais fortalecida dentro de uma posição que já sabe que é a sua pronto e não fico desconfortável de maneira nenhuma em falar a minha posição eu só estava ratificando o que o Claudio tinha colocado na exposição dele da importância de ainda falar sobre isso e que possa ser uma lei apenas dessa maneira mas foi ótimo que o Ministério Público se posicionou e que a gente para você ver o quanto ainda há um debate sobre isso mas assim apenas para agradecer um beijo no coração de todos e de todas e de todos que estão aí muito obrigado presidente pelo convite a Decrade está às ordens todo mundo sabe das atribuições da Decrade nós queremos sim que as pessoas possam vir e denunciar e a gente está entendendo o quanto a questão do nome Decrade das pessoas irem ouvindo e sabendo que existe podem ir a delegacia denunciar então estou às ordens de todos e todas e todos um abraço Decrade interiorizada brevemente interiorizada eu vou aqui eu vou aqui peraí você quer falar sobre esse tema Vitor? não eu só queria responder uma dúvida que a Márcia teve é tipo 30 segundos é muito rápido é só porque eu acho que é importante que esse diálogo aconteça quando eu me refiro aos campos delegada Márcia é que assim o ISP ele não tem acesso a todo o sistema do SCO quando você abre as telas do SCO e insere todas as informações a gente não tem acesso ao banco da Polícia Civil na verdade a Secretaria de Tecnologia da Informação o DGTIT é quem faz uma aplicação que disponibiliza essas informações para a gente e isso as informações que são disponibilizadas são determinadas em um decreto quais a gente tem acesso esses campos como motivação presumida a orientação sexual e a identidade de gênero até porque a orientação sexual e a identidade de gênero foram campos recentemente alterados porque tinha uma inconsistência na formulação que foi feita dos boxes esses campos não são entregues ao ISP então era nesse sentido que eu estava fazendo a ressalva é porque a polícia se viveu está ótima obrigado deputado perdão pela interrupção eu vou fazer aqui uma modificação rapidinha aqui na hora a gente está chegando ao final são mais cinco intervenções e mais a Mônica que está roca aqui de tanto ouvir de participar eu queria ouvir eu estou aqui vendo no meio da minha tela o Carlos Tufson que depois de muitos anos voltou aí a estar na política pública fez muita falta ô Carlos quando você se bem que eu aprecio também o teu campo de criação fashion artística aliás você um dia me brindou com um belíssimo colete que eu sempre uso Tufson eu queria te ouvir porque você quando teve a frente aí da prefeitura fazia um trabalho como o Claudio fez tantos anos no estado você mobilizava a sociedade eu me lembro campanhas de tv uma grande festa no circo voador então você não ficava só na tua função que já não é pouca administrativa você levava para a sociedade como tem que ser feito então você está de volta aí as leads então eu queria te ouvir Miki querido eu queria eu queria a Mônica a Mônica tem preferência eu queria muito ouvir o Carlos vice-presidente da comissão Mônica Francisco depois Carlos Tufson Mônica Francisco cada vez que eu olho para você eu fico contente com vontade de brigar pelos direitos a gente que é da turma dos direitos humanos eu estava quase querendo falar com você quando você falou eu sou da turma a gente vai ter que andar com a plaquinha eu também sou da turma dos direitos humanos mas boa tarde a todos todas e todes é muito bom poder estar nessa audiência com referências importantes eu falava aqui no privado com o Cláudio o quanto a referência de luta Cláudio Maria Eduarda Tenente Coronel Cláudio sempre está com a gente em diversas ações o quanto o referenciamento agora a doutora Marcia Noeli a frente da Decrade a importância a Maiara aqui se a gente fosse ficar citando os nomes doutora Eliane ali no MP ou seja a importância desse tema e também a gente se depara com uma série de questões ainda hoje século XXI já na metade do ano de 2021 do século XXI com impasses ainda sobre questões tão fundamentais mas eu fico com a tua fala Omink de que a gente não desiste nunca a gente é persistente famosos chatos e tem que ser até que a gente consiga água mole em pedra dura tanto bate até que fura mas eu quero falar muito rapidamente primeiro pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasada tive um compromisso médico mas a gente tinha a nossa assessoria acompanhando como eu disse com a Camila Marins e agora Dani Nunes vai continuar no acompanhamento da audiência porque eu tenho que sair para uma reunião agora às quatro e meia e outra às cinco pulando de uma para outra mas eu queria deixar aqui alguns elementos importantes Mink primeiro referenciar você nessa luta é falar mais do mesmo eu te falei esses dias acho que foi ontem quanto é bom poder contar com você como companheiro aliado e a referência você é na luta política de pautas tão importantes aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil eu fico metida de ser vice-presidenta com você dessa comissão mas acho importante a gente ter secretarias aqui que bom que as secretarias estão interessadas em nos ouvir e mais do que nos ouvir atuar junto concretamente para incidir nesse tema e a Secretaria de Educação chamar aqui atenção em relação à Secretaria de Educação a gente fez uma série de denúncias sobre o material da cartilha divulgada pedagógica viu Mink não sei se chegou ao seu conhecimento com uma franca e clara LGBTfobia eu vi no material eu vi isso eles viraram mas tem que saber quem é que botou isso lá exatamente então eu queria chamar a atenção para isso para que a gente pudesse fazer um requerimento de informações e chamar para uma reunião secretário de Educação do estado para que a gente possa entender o que houve na Seduc para que uma cartilha pudesse referenciar ainda usa o termo homossexualismo como referência de adoecimento e anomalia alimentar e ainda diz que não houve nunca racismo no Brasil ainda está na cartilha para deixar como uma proposta de encaminhamento também dessa audiência que a gente possa chamar primeiro fazer um requerimento de informação saber como qual foi a orientação pedagógica para a construção dessa cartilha e fazer uma reunião com o secretariado é fundamental a gente precisa que seja revista que seja retirada de circulação essa cartilha e que seja feita uma fala oficial reparando o que a gente vai chamar de equívoco porque a gente é educada então a gente vai chamar de equívoco para não falar outra coisa acho que é fundamental a interiorização da decrade acho que a gente concorre para tirar da invisibilidade as ações no interior porque se a gente tem esses problemas aqui na capital imagina no interior do estado o processo de violação aqui já foi falado o fato é lá de Itaperuna acho que a formação dos agentes e das agentes é fundamental e está muito colada com a questão da coleta direcionamento utilização e transparência de dados é fundamental porque se você não tem um processo como esse você não tem política pública efetiva o que a gente tem é política pública pontual ações pontuais não vou chamar nem de política pública porque política pública para essa população e para toda a população precisa deixar de ser ineficiente incipiente e descontinuada eu acho que a gente está aqui discutindo exatamente isso a gente está travando uma guerra hoje no Brasil em relação a coleta de dados sem coleta de dados sem transparência sem utilização adequada e sem formação dos profissionais e das profissionais que vão se utilizar desses dados para garantizar a política pública o que a gente tem aqui é só boa vontade isso não é política eu acho que a gente precisa concorrer muito para isso Mink e legislativamente a gente tem um monte de protocolo o Cláudio está aí para dizer isso o quanto de protocolo a gente já tem produzido só aqui no estado do Rio de Janeiro para não falar de políticas nacionais nesse tema a gente está aqui a gente está aqui debatendo registro de ocorrência de LGBT fobia veja imagina o quanto a gente vai enxugando gelo nesse processo às vezes então para finalizar dizer que a gente tem concorrido muito para trabalhar a questão da feminização da pobreza o quanto as mulheres trans as mulheres lésbicas e bissexuais tem sido alvo também dentro desse período de pandemia mas não só para o empobrecimento extremo para a precarização da sua existência então a gente precisa de fato trazer à luz esses dados para que a gente possa tanto produzir legislativamente quanto incidir concretamente na política via executivo e para que a gente possa cobrar depois no cumpra-se nas audiências nas reuniões nas ações então no mais falando correndo porque o relógio está aqui na minha frente correndo também celebrar esse espaço para não esquecer já ia me esquecendo parabenizar a doutora Márcia Noeli e lembrar que ela vem acompanhando também um caso que tem repercutido muito que é o caso de transfobia ali contra a vereadora Beni Brioli em Niterói aliás nós fizemos um ofício conjunto exato exato exatamente exatamente eu e mim que fizemos um ofício direcionado a doutora Márcia para que a gente possa acompanhar de perto essa situação porque é impossível que a gente continue aceitando claro que a gente que está aqui não aceita eu estou falando de um modo geral mas que a gente continue convivendo com esse tipo de ação ou seja mesmo sendo parlamentar mesmo referenciada em todo arcabouço legislativo ilegal que a gente tem para o exercício da sua profissão para a garantia da sua integridade enquanto mulher enquanto mulher trans travesti a gente se depara com esse tipo de violência declarada aberta sem nenhum pudor sem nenhum tipo de censura de respeito então eu quero parabenizar a doutora Márcia agradecer imensamente porque é a luta de todas e todos e todos nós então parabenizar mais uma vez a presença e a responsabilidade o comprometimento de todo mundo que está aqui mim que mais uma vez estamos juntos e seguimos ô Mônica isso que você levantou é muito importante muito importante só falta a gente ter Marielle 2 antes de descobrir os mandantes da nossa Marielle e é exatamente o que a gente não quer não pode nem pensar em nada disso tem que ter dado início acabar logo perfeito Mônica vamos fazer isso que você sugeriu em relação a secretaria de educação vamos fazer está aqui a Flor e o Claudio vamos fazer início da semana para o Conte Pitangor que foi secretário exato foi deputado com a gente e é uma pessoa bacana e ele ficou passado quando soube disso tirou tirou da página mas quem é que montou isso lá na página pois é tem que continuar vendo isso Mônica bacana obrigada gente um beijo enorme para todos agora sim então Carlos desculpa não poder te ouvir queria muito te ouvir mas vou ter que sair todos os dias de coração eu não sei corretamente aqui o o o o o ele está aqui como coordenador executivo da diversidade sexual prefeitura do Rio de Janeiro Carlos Carlos Tufson bom te ouvir vamos lá bom boa tarde a todos e todas boa tarde deputados a todos os amigos da Aliança do grupo Arco-Íris a todos que do mandato do querido amigo Carlos Vim que é quem já tiver honra de vestir um cara que está sempre é o cara que mais vai em paradas mais que qualquer LGBTI mais que tenha no Brasil e se conhece todas de cor então é é sempre bom estar vendo teu mandato aí à frente ainda mais nesse momento tão difíceis que a gente está vivendo acho que mais do que nunca é porque além do conservadorismo agora a gente tem uma catástrofe sanitária acontecendo no nosso país eu ando estava vendo a matéria da Globo News falando que não tem mais remédios para sedação para entubar então quer dizer que as pessoas estão sendo entubadas amarradas no nosso país e aí eu fico perguntando como o nosso país que era a sexta economia do mundo passou a décima primeira podemos chegar ao ponto de estar amarrando cidadãos para entubar diante de uma catástrofe anunciada pré-anunciada antes aconteceu em outros lugares então assim é o momento da gente ter uma reflexão até sobre a democracia também porque enfim ela foi na verdade o voto também que traz isso que existe um claro problema um pouco enfim de gestão sobre a questão sanitária sobre a questão da saúde então é uma questão que nesse momento nos deixa muito tocados como cidadãos e eu queria até abrir falando me solidarizando com quase 400 mil famílias que perderam seus entes queridos eu acho que é um momento de luto para o país tanto que eu te juro eu não consigo entender alguém que vai a uma festa mesmo com máscara sem máscara comemorar o que não há o que comemorar nós temos que estar muito de luto e exigindo uma resposta imediata do governo e eu acho e aí vejo todas as entidades públicas a necessidade e a responsabilidade que o futuro cobrará diante dessas mortes que já são evitáveis seriam mortes evitáveis caso tivéssemos todo um programa que nós já conhecemos de antemão e a gente que começou eu comecei na parte de epidemiologia há 25 anos na parte de HIV a gente já sabe como é que é a história todo mundo já sabia e ainda teremos um caminho pior pela frente Mink eu assumi um mês tá então assim eu tô enfim não é mistério para ninguém nós na gestão Eduardo Paes a gente não fica atacando a outra gestão então eu quero também seguir essa essa conduta que eu acho correta o importante é pensar para frente porém não é mistério para ninguém que a antiga gestão houve uma demolição completa de todos os órgãos estruturas da cidade do Rio de Janeiro e da própria cidade do Rio de Janeiro então eu acho que nós estamos numa etapa de reconstruir a primeira coisa que nós já estamos fazendo é recriar o programa Rio Sem Preconceito que é um programa transversal através de todas as secretarias com o papo que a gente teve com o grupo Arco-Íris com outras com outras personalidades também do movimento social que me pediram a transformação do comitê também em conselho também já está sendo encaminhado e eu tô muito muito assim é ontem tava pra não tentar desburocratizar num momento todo mundo pensando em vacinação mas ao invés de trabalhar com portarias e decretos nós tentar uma nota técnica por exemplo para a questão da prevenção de HIV e AIDS que tá complicado da gente continuar com PEP e PREP e revisão tava revendo isso ontem com o doutor Gustavo que é o superintendente da área da gente começar a fazer notas textas estive com o secretário Ferreirinha também pra falar sobre essa questão da educação pra que mesmo que a distância a gente possa continuar com essa complementação da educação especialmente para travestis transexuais que a gente sabe que é que muito interfere na hora da inserção no mercado formal de trabalho então a gente não vai ter mais o projeto Damas porque o projeto Damas infelizmente ele saiu do orçamento como ele não foi renovado ele saiu do orçamento da secretaria de assistência social a gente vai estar tratando com a secretária Laura Carneiro que é uma parceira mas assim mas vamos fazer um menor mesmo que seja a distância porque acho que não poderia ser presencial então Miguel é assim na verdade a gente tá num momento bastante complicado do nosso país mas vamos estar lá atendendo principalmente a SEDES volta a atender as denúncias e os encaminhamentos técnicos necessários dos cidadãos que tiveram essa cidadania violentada que antigamente mandavam ligar para um 746 a SEDES volta a ser atender inclusive eu quero lembrar todos aqui por favor a necessidade da denúncia quando eu falei com a doutora Teutekrade era uma provocação porque muitas vezes a gente generaliza principalmente por exemplo a questão do nome social vamos tentar entender que de repente não são todas as pessoas das unidades de saúde da prefeitura pode ser um ou dois mas o importante é que essas pessoas sejam identificadas e possam até se defender ou então sofrer as sanções previstas no decreto do prefeito Eduardo Paes nós temos 10 anos já com respeito ao uso do nome social na prefeitura do Rio é um decreto de abril de 2011 a nossa sugestão não faz sentido por mais que mudem sempre os servidores mas não faz sentido que até hoje tenha um questionamento se isso é um direito ou não então eu até oriento sempre a travesti e transexuais que ela tem uma cópia do decreto que ela mostra olha no caso da insistência aí está caracterizada de respeito a um decreto e o servidor está sujeito às sanções da lei 2475 aprovada pela câmara municipal da qual a SEDES é a gestora e esse processo tem certeza que nós abriremos e tem certeza que a gestão Eduardo Paes não vai compactuar com a LGBTfobia dentro das suas instituições não estou dizendo que não possa acontecer mas ajudemos para que não continue a acontecer façam a denúncia a SEDES está à disposição nosso telefone é 2976-9138 nosso site achar a gente é fácil voltamos à ativa para poder atender ao cidadão obrigado que bom Carlos Tufson de volta às lides de volta ao jogo muito bem pessoal a gente está chegando no final ainda tem mais deputado uma questão de ordem eu posso só dar um comunicado que a Mônica pediu e não deu tempo dela avisar claro que na quinta-feira dia 22 de abril às 10 horas teremos uma audiência com o secretário de trabalho e renda e aí seria muito interessante e importante o movimento social LGBTI estar lá para fazer cobrança e incidência e exigir políticas públicas então quem quiser participar só entra em contato comigo obrigado Daniel Nunes obrigado olha então as últimas pessoas assim e órgãos que não foram chamados na minha lista aqui está Secretaria de Estado de Administração Penitenciária coordenador da área LGBTI Carlos Renato Alves da Silva se encontra não está presente vamos seguir então Casa de Direito São João de Miriti presidente Angélica Oliveira Angélica está presente está aqui presente Angélica então está aqui então a palavra é sua bem-vinda Angélica bacana São João de Miriti presente na luta estamos aí boa tarde a todas todos e todos Mink um prazer sempre estar fazendo parte das audiências sejam físicas e agora nessa versão online do qual a gente tem como o Tufson falou aí aproveito em nome do Tufson para benizar agradecer a todos os órgãos aí presentes em nome do Cláudio Nascimento eu agradeço todos aqueles que vêm lutando em parceria conosco e em seu nome Mink agradeço a todos aqueles deputados que tem aos poucos com muita dificuldade com muita luta aberto as portas para a diversidade quando eu falo em diversidade de Baixada Fluminense a gente fica muito triste porque a Baixada é lembrada nas capas de jornal normalmente quando as nossas travestis são espancadas as nossas lésbicas sofrendo estupro corretivo então é muito importante que a gente tenha espaço de fala de voz e de vez São João de Meriti é um município que você já caminhou aqui conosco tivemos o prazer de fazer alguns eventos ambientais ao seu lado e isso para mim é super importante mas a gente ainda se sente muito desprovida principalmente do poder público quando a gente fala com relação ao Estado Hernando é maravilhoso tenho imenso carinho por ele sei que as lutas não são fáceis hoje abriu aqui mais um centro de referência na Baixada Seropédica ou Japeri então a gente sabe da dificuldade que é se falar em Baixada Fluminense mas enquanto CDB a gente está aqui também em parceria com o município eu falo hoje como ativista mas a gente também faz parte do governo acho que isso tem que ser limpo, claro e transparente e a CDB é um órgão que vem lutando há 14 anos nós temos aqui 53 atendimentos às transexuais e travestis mensalmente com a doação de cesta básica com atendimento todo o suporte que a gente pode dar às transexuais e travestis profissionais do sexo da Via Dutra mas acho que também é muito importante a gente lembrar que as lésbicas sofrem uma invisibilidade muito grande lésbica não é prêmio para casal hétero que acha que pode se jogar no meio de uma relação de ver duas mulheres nós temos visibilidade nós temos aqui um compromisso população trans nós realizamos requalificações de nomes de pessoas trans em parceria com o fórum do município onde fomos acolhidas pela doutora Cláudia Mota e a doutora Lícia Mesquita que deram a sentença direta nós fomos para a praça da prefeitura elas montaram ali o seu gabinete e todas elas tiveram sua sentença direta sem essa burocracia de tanta documentação que era solicitada inclusive pela primeira vez no Brasil também foi dada as novas certidões de nascimento a crianças trans com todo o suporte dos juízes aqui de São João então a gente tem caminhado com toda dificuldade e é importante dizer que essa caminhada ela vai prosseguir mas que nós precisamos implementar políticas públicas de fato aqui em São João quando eu digo isso é porque a gente consegue mas consegue com as parcerias consegue porque a doutora Maria Eduarda existe e ajuda a gente com pela vida consegue porque o Cláudio Nascimento existe ajuda a gente junto com o Júlio no Arco-íris porque a aliança nacional da qual eu represento a coordenação municipal é parceira porque nós temos o empenho do Carlos Mink aí atuando nós temos o empenho hoje eu quero dizer que o mandato do vereador que o mandato do deputado estadual Valdeci da Saúde passa a partir de hoje a estar presente na diversidade se colocando aí para ajudar no que for necessário e assim estamos conseguindo não sei o Valdeci é o primeiro mandato dele mas é um parceiro aqui como vereador do município teve três mandatos aqui hoje nós tivemos uma reunião na parte da manhã e colocou o gabinete dele a partir de hoje ele já vem fazendo trabalho de acolhimento mas a gente quer algo mais profundo mais sério dentro da diversidade a gente sabe que tem muito para aprender tem muito para trocar e a gente está nas melhores mãos que é a do Mink que sempre atuou independente de ser um aliado um homem cis é um cara que sempre teve ao nosso lado e a gente está se colocando à disposição a Casa dos Direitos da Baixada é a nossa ONG de luta e resistência aqui tem mulher preta que tem briga que tem luta então a gente está aí junto nessa reunião um beijo grande para vocês continua firme combativa carinhosa persistente e consegue ampliar boa notícia é essa do Valdeci da Saúde vou procurá-lo para integrá-lo mais aqui com a gente beleza vai ser um prazer tá bom e não esquecendo que trabalho e renda é o que a gente mais precisa o Nélio fez uma fala aí o Tufson foi um grande parceiro trabalho e renda a gente precisa colocar a nossa população LGBTI com garantia de proteção de trabalho e aquelas personalizantes que querem sair da rua a gente é quinta-feira agora com a Mônica estamos juntos a Mônica permite a comissão de trabalho aqui na Assembleia e tem feito um trabalho maravilhoso vamos estar juntos então o Mink Falta o Celso Verga da Saúde é isso eu vou chamar agora Secretaria de Estado da Saúde a Mariana da Defensoria Pública isso a Secretaria de Estado da Saúde aqui está o Karen Atier o Celso Verne quem está presente? Celso Celso então Celso cadê o Celso? aqui embaixo aqui estou vendo Celso bom obrigado pela presença é importantíssimo a saúde está presente aqui em outras audiências o movimento sempre reivindica que se discuta a discriminação dentro do atendimento de saúde e essa pesquisa as duas aliás mostraram como esta é uma questão presente propostas foram feitas por isso é importante a tua presença aqui para se posicionar obrigado pela presença a palavra é sua todos aqui presentes agradecimento a gente tem conversado ao longo do ano passado essa troca fundamental porque eu entendo que a política pública de saúde ela só pode ser construída com a sociedade com a sociedade que necessita disso porque a gente consegue falar das lacunas dos serviços então assim as críticas são imensamente bem-vindas e dizer que sim a gente está aberto a esses espaços de troca a feliz também com o retorno do Tufson superceiro a gente precisa precisamos de pessoas como Tufson tem um monte de amigos aqui a gente não está nem precisando poder falar mas assim só ressaltar que a gente está consciente da questão das lacunas que a saúde tem tido e a gente está no trabalho dentro da secretaria focado na direção de superação dessas lacunas e uma das estratégias que a gente está tendo e que fica o convite aberto a todos eu vou colocar aqui no contato de novo aqui e a gente ao longo desse ano e do ano que vem a gente espera que esse ano a gente consiga andar bastante nesse sentido com a sessão de um plano estadual de saúde LGBT para a gente poder meio dar uma direção para cada uma desses do nosso público aqui presente que a gente precisa dar sim atenção diferenciada de acordo com cada uma das necessidades que você faz lésbicas transsexuais enfim cada um tem suas necessidades e a propósito contemplar isso para a gente poder alcançar todos em uma relação de cuidado então assim quanto mais a gente puder ter parceria diálogo e esses dados desse levantamento eu vou estar aqui fazendo a anotação aqui de pontos importantes que a gente tem que ressaltar dentro da saúde de parceiros possíveis parceiros eu estou aqui anotando também um monte de contatos para a gente poder estar construindo essa rede para a construção de um plano de saúde um plano estadual de saúde LGBT que seja viva que contemple de fato a nossa população que a gente supera essas lacunas que o SUS ainda tem tá certo muito obrigado queria falar rápido porque eu sei que tem muita gente muito feliz você foi você foi sintético operante e objetivo e pelo visto já está conectado com o pessoal agora depois seria bacana se você junto com a tua equipe respondessem para depois a gente generalizar os pontos que a pesquisa colocou em relação a questão da saúde aí vocês podem fazer um escrito e a gente passa para todos os participantes da audiência ótimo fica assim então ô Cláudio obrigado então Celso ô Cláudio eu não estou vendo aqui quem é que está desculpa aqui a falha nossa quem é que está representando a defensoria pública aqui hein Cláudio nem oi marina marina carvalho 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 marina olha é a palavra é sua mas eu quero dizer o apreço que eu tenho pela defensoria viu não tem uma audiência pública que a gente faz aqui de lgbt de racismo de estudante de saúde mental não tem uma que a defensoria não esteja presente quantas vitórias nós obtivemos desde passe livre para estudante saúde mental questões de violência é a melhor defensoria pública do brasil é a melhor do brasil então transmita as suas companheiras e companheiros o nosso apreço de sempre a defensoria defende aqueles mais necessitados mais alijados do poder mais excluídos quando não tem ninguém para defender tem a defensoria marina a palavra é sua obrigada deputado vou falar brevemente eu não sou defensora pública eu sou psicóloga mas faço parte sou servidora da defensoria nem todo mundo sabe que existe o trabalho de outras áreas na defensoria pública eu estou aqui representando no diversos já estou há quase sete anos de núcleo nesse momento até a Marisol perguntou aqui pelo chat como é que está a coordenação não diversa a gente está sem coordenadora nesse momento está num processo de transição a doutora Letícia que é conhecida por muitos aqui infelizmente ela saiu do núcleo foi para o nosso órgão deixando muita saudade claro então a gente está em processo de transição para uma nova coordenação mas exatamente pela importância desse espaço e como o deputado Cardin que fala da importância da defensoria em todos esses debates a gente entender o que era assim importante vir alguém pela defensoria que falar estar aqui junto anotando tudo enfim eu não tenho cargo de gestão mas estou aqui como fazendo parte do grupo do Minas Diversos e queria parabenizar muito os três grupos que fizeram a pesquisa que apresentaram no começo é muito importante a gente produzir pesquisa e uma das questões foi exatamente sobre a produção de dados e por isso eu falei que eu gostaria de falar porque foi o que mencionou principalmente diretamente a defensoria a dificuldade na produção de dados nós estamos em processo interno de reformulação do sistema interno que é o sistema verde para a gente conseguir melhorar esses registros e aí eu falo dos registros não só feitos pelo Minas Diversos porque o Minas Diversos é o núcleo especializado mas as pessoas LGBTI são atendidas em qualquer órgão da defensoria pública o Minas Diversos ele é ele é o órgão especializado ele atende as pessoas LGBTI que estão em situação de vulnerabilidade por serem LGBTI mas como qualquer cidadão pode ter uma questão em área de família em área cível em área do consumidor e é atendida em qualquer órgão da defensoria assim como também algumas demandas específicas também podem se podem ir tanto para o Inveso como podem ir descentralizado pessoas pensando no interior então é uma busca institucional para que essa descentralização aconteça para que todas as pessoas sejam acolhidas e recebidas atendidas em qualquer órgão da defensoria e a gente possa ter esse registro então a gente está nesse processo de adaptar de reorganizar o sistema para a gente poder melhorar esses registros e conseguir a sistematização e produzir dados acho bem interessante a proposta que foi colocada no início de ter essa audiência cada ano porque é uma forma de a gente ir retomando essa situação uma forma de prestação de contas é bem importante e recentemente também na defensoria foi criado o sistema de proteção e tratamento dos dados por conta dessa lei de proteção de dados também então tem uma melhoria aí na questão da privacidade e segurança das informações então a gente está em termos da produção de dados acho que foi o ponto aportado ali nas pesquisas com relação à literatura que a gente está nesse processo mas quero afirmar que o atendimento continua está sendo primordialmente remoto por conta da situação da pandemia pessoas que não tenham acesso ao contato remoto aqui e ali se organiza para um atendimento presencial mas está dando super certo o atendimento remoto via WhatsApp o primeiro atendimento via documento a gente continua com as principais demandas que são as de efetivar a requalificação civil a mudança da documentação com a gratuidade para quem não tem condições de pagar situações de LGBT e fobia para chamar sim todas essas situações e outras dúvidas orientações que as pessoas têm o serviço continua aberto continua à disposição a equipe está trabalhando mesmo sem uma população tem defensores que trabalham no grupo de direitos humanos que estão dando esse suporte e substituindo momentaneamente então o serviço está aberto esperamos ter momentos dessa reorganização e dessa produção de dados poder dar esse retorno para a sociedade civil para o público que é super importante e que também vai nos ajudar até a tentar ampliar a equipe também a gente se somando a outros serviços públicos onde a gente tem dados para a gente poder pressionar pelas políticas públicas e com a disposição que precisarem vamos juntos ver Marina eu te cortei você já tinha concluído sim eu vi que você estava falando obrigado aqui você eu é que estava falando ninguém estava me ouvindo estou preocupado que já são 5 da tarde mas pela minha lista aqui só faltam duas pessoas que eu não sei se estão presentes associação do salense lgbt eduardo braga está presente está o representante dele quem é ainda está ou já saiu e aqui aí tem a patrícia esteves é acolhimento lgbt da prefeitura patrícia esteves está presente cadê a patrícia patrícia esteves patrícia esteves não está mais é não está ela aparece aqui mas bom pessoal deixa eu dizer pela nossa ordem a gente eu tenho um compromisso as cinco eu já estou super estourado essa audiência era de umas três são cinco horas isso significa que tinha muita história e se a gente deixasse ainda tinha mais umas outras tantas horas haveria agora um resumo síntese mas eu vou me permitir passar essa tarefa conjunta para o Cláudio a Flor a nossa equipe que está aqui participando eu próprio o que a gente vai fazer a gente vai fazer uma síntese não de tudo que foi dito é um livro mas das resoluções das decisões e sobretudo das tarefas né por exemplo há uma tarefa que eu e a Mônica assumimos que é foi proposta até é pela pela Iriane do MPRJ então a gente vai ter essa formalidade com o novo procurador-geral de justiça há esse outro profício que a Mônica sugeriu que a gente vai fazer para o secretário de educação por causa daquelas barbaridades que estavam na página da educação realmente eu não imaginava eu até achei que pudesse ser uma coisa de invasão pirata naquela página tal nível de de grosseria que eu tenho certeza absoluta que o secretário deve dar roxo de vergonha porque eu conheço bem o Conte Bitancur não é disso ele é vota coisas progressistas com a gente na Assembleia inclusive as pautas LGBT o Conte sempre votou votou com a gente então mas tem várias outras então ao invés de eu ficar agora eu e o Cláudio 20 minutos tentando resumir tudo a gente durante a semana faz uma listinha das propostas que ficaram de 100 caminhadas inclusive Cláudio eu acho bacana essa exposição que você e os expositores fizeram a Bárbara que vocês fizeram a gente também deve passar não a pesquisa toda que é enorme mas esse data show com todas as recomendações passar para todos os participantes que muita gente não ficou anotando tudo é impossível então a gente combina sistematiza passar os pontos da pesquisa as recomendações setor por setor e algumas sugestões que foram feitas nesta audiência para a gente levar adiante tomar não só a comissão eu a Mônica o Átila mas também órgãos aqui porque o objetivo não é só da audiência que nós façamos alguma coisa é que todos façamos alguma coisa dentro dos seus limites e com as devidas integrações e interações todos então estamos de acordo a gente fica com essa tarefa ao longo da semana vocês vão receber o resumo da pesquisa os encaminhamentos e os encaminhamentos da audiência então queria agradecer a todos todos todas e dizer o seguinte é muito bom ver pessoas ficando quatro horas aqui numa tarde de sexta-feira discutindo resistindo denunciando propondo é por isso a gente verga mas a gente não quebra a gente vai fazer face a esse autoritarismo eles vão passar eles vão passar o ódio vai passar mas o movimento LGBT a Fiocruz a Amazônia os seringueiros nós vamos continuar vamos resistir pela liberdade pela democracia saudações eco-libertárias a todos vocês estamos juntos vamos em frente atitude todos amazônia 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 Obrigado.